Lembrando que o quiz do Rolê dos Esportes, nesse momento, é exclusivo pra nossa equipe que tá aqui no estúdio. Então, no estúdio. Não, nossa equipe, você fez igual a Scarpini. Nossa equipe que estará aqui no estúdio. Eu parabenizo a cada um de vocês pela participação. Se o técnico Tiago Scarpini estivesse aqui, eu o convidaria para participar. Opa, então, Inova Samba vai ser o integrante, Roger Guerreiro integrante, convidado integrante, Juvena. E a gente vai fazer o quiz hoje do Rolê dos Esportes. Fica aqui o meu destaque, Juvena. E quero deixar bem claro a todos que estão aqui ouvintes, que apesar da gente fazer a pauta junto, eu não sei as respostas, tá? Senão vocês vão achar que tem uma arbelada, mas não sei. Não, a gente vai ver. Não sei, realmente não sei. Eu, honestamente, já tô com vogonha. Cinco cabeças e vamos perder ainda. Não, vou te falar, qualquer coisa eu chamo o John Textor aqui pra você. Obrigado, Roger. Obrigado, Roger. Vai dar com palastrão. Do brevetio, garotinho Roger Guerreiro, e o seu destaque. Do brevetio pra todos vocês. Meu destaque é o Timão, né? Que ontem eu chamei a Sula. Vem Sula, tá mais distante a Sula, eu acho. Ela ficou meio no meio do caminho. É, infelizmente aí o Timão decepcionou na estreia em jogos oficiais aí, depois do Paulistão aí, no retorno aos jogos oficiais, né? Depois de 19 dias, me ajuda a Curitiba. Me ajuda a Curitiba! Curitiba! Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí. Só no nosso. Só no nosso. Boa noite, inovação. Vou estar aqui de você. Boa noite, gente. Boa noite. Bem, o nosso destaque é uma passada pelos jogos da Sul-Americana. Boa, verdade. Tem Inter empatando, Furacão ganhando. Ah, e tem, peraí, peraí, tem a Libertadores também. Quero mandar um super abraço pro meu querido amigo Renato Gaúcho. Um abraço pra você, Renato. Porra, que eu senti um tom de ironia aí, Vinícius. Um abraço pra você, Renato. Eu te amo. O que aconteceu? Ganhou de novo? Ah, eu quero mandar um abraço só pra ele. Tá bom. Eu tô saudoso, assim, sabe? Mentira! Meu saudoso é louco. Mentira! Ele mandou um abraço pro amigo, eu achei que ele ia mandar pro amigo The Strong. É, entendeu? Podia ser também. Olha, rapaz, é porque hoje eu tô realmente muito... Muito forte, The Strongest. Ah, entendi. É só por isso. E você tá ou forte. Ou forte, exato. É bom. Ou mais forte. Ou mais forte. Muito bem, gostei da... Sou eu, sou eu. Você fez cultura inglesa, propaganda? Você fez cultura... Yasi, Yasi, Yasi. Eu fiz cultura inglesa, rapaz. Eu nunca falei tanto português na minha vida. Eu que ligava em casa pra falar, olha, o Diego tá falando muito português. Aí eu era pilantraba, tava despertador no meio da prova. Eu não gostava. Eu achava uma porcaria. Fiz 15 anos de inglês. Isso, mas eu sei bosta, hein? Muito assunto pra você participar com a gente através do Fala Galera pelo 119-67-64-1047. Se inscreva no canal do YouTube da Transcontinental FM. Curta, compartilha, ativa o sininho para que o algoritmo nos ajude, Guilherme Estevão. Bom, o algoritmo é aquele robozinho lá, o Lumpa-Lumpa, aquele catadão de Lumpa-Lumpa que vem da Terra Oca, né? Junto do Godzilla, do King Kong, dentre... Olha, Elisado. Essa galera sabe viver em comunidade. Essa galera sabe viver em harmonia. E aí, o que que acontece? Você consome o conteúdo do Samba Gol. Sim. Compartilha pra outras pessoas. O algoritmo, que é esse conjunto de Lumpa-Lumpas, entende que você curte esse conteúdo. Sim. E acaba encaminhando pra outras pessoas. Por isso que o Juvena sempre ressalta essa parte, porque além de você ouvir, assim como o Ivanildo França, o Reimel e Ducas, a Tia Leilo, o Robigol... Tio Tuca. Tio Tuca. Bira Guerra. Bira Guerra. Indica pra outros e outras ouvintes também, Juvena. Ah, antes de continuar aqui, o nosso... O que que é isso aqui? Aqui é a nossa juíza de hoje. A Bad Pop está aqui hoje. Você sacode ela como se fosse o oráculo da sabedoria. Ah, ok. Porque o quiz do Rolê dos Esportes é sobre a história, fatos curiosos dos Jogos Olímpicos e, claro, dos Jogos Paralímpicos. Então eu quero saber, quem vai levar a bufanda pra casa? Será o Hidalgo Samba. Eu dei uma tentada agora que eu fiquei interessado por isso. Não, você... Cara, você manda. Cara, que isso? Você tá com o Leme na mão. Para com isso. E tem também o verde que te... Cara, o verde que estreia hoje na Libertadores. Será que vai ser misto quente? Misto frio? Não sabemos. O puxão do boleiro. O puxão do boleiro. E também um convidado mais do que especial. Tudo isso no Samba Gol de hoje. E também, Roger Guerreiro. Fala. Baixe o aplicativo da Transcontinental no seu celular e ouça toda a programação da Trans. E onde? Na palma da sua mão, garotinho. Você ficou na dúvida que você me olhou com uma cara? Não, é que vem às vezes polonês, espanhol. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Vamos continuar no português que tá very good. Seja sincero, hein? Você tava com saudade da exclusividade. Era você que fazia esse papel antes. Aí o Juvena vai soltando pra todo mundo. Não, não. Pedindo na palma da mão, na palma da mão. Traz musiquinha. Aí o Roger, mano, eu que faço essa parte, mano. Vamos compartilhar. Jesus dividiu o pão, porque eu não vou dividir o meu merchan com a galera. Ah, garoto. Moral, moral. Amei, garotinho. Calma, inambulato. Danilo Zanotto com vocês. Inovação. Eu te avisei pra gente não brigar, que tanta dor só ia machucar. Eu te falei que a gente tava mal, doce paixão que se tornou sem sal. Eu te falei que ia se focar, que o rancor não me ouviu falar. Não tem espaço pra você e eu, agora vê o que me perdeu. Chora, 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 chora. Chora, chora, chora. Chora, chora, chora. Chora, 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 chora. Chora, 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 chora. Ô, rapaz, domingo estaremos em Santo André. Aliás, amanhã a gente vai postar o vídeo que a gente fez chamando o pessoal pro Quintal do Espeto Santo André no domingo. E tem a participação especial dos nossos queridos professores e mestres aqui do Samba Gol, hein, gente? É, é, é. Se lembra, papai. Se lembra o Diego Floriano, Nath Potira, Roger. Não, é demais. Tá demais esse vídeo. Aguarde que amanhã a gente vai soltar ele, hein? Bom demais. Você solta o que você quiser, hein, meu amigo. Pode soltar ele, ela. Solta o que você quiser. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos, vamos. Vamos falar de ser um bilionário. Ô, louco. Quanto bilionário. Ô, louco. Enquanto eu não sei ainda, o Andrade tá aqui mais uma vez para nos falar sobre a loteria americana. E o brasileiro pode fazer a sua fezinha lá na loteria americana. Andrade, boa noite. Exatamente. Boa noite, boa noite. Mais uma vez, gente, acumuladíssimo. A gente sabe disso. Tá a semana toda falando aqui. E o prêmio são três vezes por semana o sorteio. Toda segunda, toda quarta e todo sábado. Como não teve ganho pela semana passada, nem retrasada, nem na segunda-feira. Hoje é o próximo sorteio à meia-noite no valor de mais de 5 bilhões de reais, gente. 5 bilhões de reais é o valor do prêmio da Powerball Loteria Americana que o brasileiro, para comprar o bilhete, precisa entrar no site loteriaglobal.com.br. Esse é o primeiro passo, acessar o site loteriaglobal.com.br. 5 bilhões de reais, a gente estava fazendo a matemática hoje, na poupança, rende 30 milha a mês. 30 milha a mês? 30 milha a mês. Se você não relar nesse dinheiro, deixar lá na poupança, 30 milha a mês. 30 milha a mês, ou seja, 1 milhão por dia de rendimento. É hoje, vai sair hoje. Dá 1 milhão por dia? É mais do que aquela herdeira que noticiaram hoje, inclusive. Desde que nasceu, ganhou 767 mil reais por cada dia de vida. É porque é o rendimento do valor de todos que eles têm. Eu acho que é 4 bilhões e pouco o valor deles, né? Quase uma Powerball. Quase uma Powerball. Imagina você levar 5 bilhões de reais para casa. Eles estavam entrando aqui, o pessoal estava entrando agora ali embaixo. Ele falou, gente, não sei o que eu faria com essa grana, não. Mas quem sabe? Para você parar para pensar realmente, qual seria a primeira coisa? Você fica meio assim, tipo, poxa, você fica meio perdido, porque você não sabe o que faz de cara. É muito sério. Eu acho que nem cabe na tela do celular ou na tela da caixa eletrônica. Eu acho que tem programa de televisão que faz lá, vê quanto você consegue gastar e o pessoal não consegue gastar. E é muito menos que esse valor aí, é impossível. É que ele vai ser com a minha família. Quantinha que pede, né? Rapaz, dá para você ganhar 5 bilhões, dá para você pagar, para mandar a família para longe. Que isso. Com a passagem só de ida e uma graninha para eles se manterem lá um tempo. Não dá ideia, que o Diego já falou que ia mandar a sogra dele para longe. É, eu não quero parecer repetitivo, mas sou. Minha sogra, um beijo, vai ser uma passagem só de ida para Nova Zelândia, do outro lado. E você de cá, já parou para pensar qual seria a primeira coisa que você faria se levasse esse prêmio de 5 bilhões a Powerball? Enquanto você vai pensando aí, vai acessando o site loteriaglobal.com.br. O sorteio é hoje, à meia-noite, repetindo aqui para você, que quando você entrar no site também, loteriaglobal.com.br, tem ali, gente, o cronômetro do tempo que você ainda tem para você poder comprar o bilhete. Então, entra no site lá, loteriaglobal.com.br, vai estar lá certinho. Hoje, à meia-noite, sai o sorteio. Vai imaginando aí, você comprando o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. A gente já falou do rendimento dessa grana, que é 30 milhas de rendimento. E o sorteio é hoje, então não perde tempo. Vai que você dormiu essa terça-feira e acordou essa quarta com a sorte te rodeando aí, acerta os seis números e leva essa bolada para casa. E tem cashback. E tem cashback, 25% de cashback. Lembrando, na sua primeira compra do bilhete, volta 25%. O valor do bilhete é apenas R$25,00. Ainda volta 25% desses R$25,00. Acumulativa, promoção também. Quanto mais bilhete você compra, mais barato fica. Então, chama todo mundo que está em volta aí. Faz uma vaquinha, todo mundo. Você pode pagar esse bilhete no Pix, no cartão. É muito prático. Por mais que a loteria seja americana, o site é todo em português. Então, você entra no site loteriaglobal.com.br. O site vai estar todo em português. Você escolhe os seis números do bilhete. Após escolher os seis números do bilhete, você clica no pagar ali, que é onde está o valor dos R$25,00 o bilhete. Vai para a página do cadastro. Criando o cadastro, você já faz o pagamento no Pix ou no cartão. Você escolhe a opção de pagamento. É muito prático, muito fácil. Pergunta para quem está do seu lado aí, no busão, no carro, em casa, de onde você está ouvindo aqui a Transcontinental. Pergunta para quem está do seu lado. O que vocês fariam? Qual seria a primeira coisa que você faria se ganhasse R$5,00 bilhões? É inimaginável. Então, não perca tempo. Aposte na Loteria Americana, que é a que mais paga no mundo. É só entrar em loteriaglobal.com.br, fazer a sua fezinha, segunda, quarta e sexta sorteios. Sempre duas horas, duas horas e pouco antes do sorteio. Fecha para você comprar. Sim. E também tem 25% de cashback, loteriaglobal.com.br. Tem três horas aí de 17 minutos. Três horas. É, quando você entrar no site, você vê. Três horas e 17 minutos para fechar a compra dos bilhetes. Hoje sorteio é meia-noite. Então, entra lá no loteriaglobal.com.br. Você vai ver ali R$1,09 bilhão, é o valor do prêmio. E embaixo tem o cronômetrozinho ali certinho. Três horas e 16 minutos faltantes aí para você comprar o bilhete. Mas compra agora. Compre agora. Pode ser que você está com a sorte. É o que o Andrade falou. Se você está com a sorte de R$1,09 bilhão, meu amigo, não perca tempo. Loteriaglobal.com.br. Andrade, senhoras e senhores. Vamos ganhar esse dinheiro aí. Posso pedir uma música para vocês? Eu já pedi muito amigo tipo A. Eu já pedi muito pupurri. Eu quero. E face a luz. Aí é muita moral. Aí é muita moral. Vamos nessa então, gente. Vamos embora, meu irmão. Quero dormir e acordar com você. E a vida inteira poder te dizer. Que eu amo. Eu amo. Dormir e acordar com você. E a vida inteira poder te dizer. Que eu amo. Eu amo. Não vê que a gente combina. Nossa adrenalina dispara. Não vê que a gente se choca quando fecha a porta e começa a se amar. E face a luz. No coração machucado. Cansado de tanto sofrer ao te ver. Sorriu. Eu não sei como e por que foi melhor te perder pra te dar mais valor. Só sei que tinha que ser. Eu custei pra aprender a viver. O amor. E face a luz. Coração machucado. Vamos lá. É. Tcham, tcham. Cansado de tanto sofrer ao te ver. Sorriu. Todo amor aflora agora. Deixa o frio da solidão lá fora. Vem. Que eu não sou nada sem você. E sem você não sei viver. Longe do seu coração. E sem você também não vou viver. Quero dormir e acordar com você. E a vida inteira poder te dizer. Que eu amo. Eu amo. Dormir e acordar com você. E a vida inteira poder te dizer. Que eu amo. Eu amo. É isso aí. Mas continua aqui. Grande da maçamba. O homem está in the house. O homem está in the house. Já chegou. Leozinho. Solta a vinheta. Figura conhecida na várzea. Com uma voz e personalidade marcantes. Propulsionando emoções do futebol. A paixão de Cristo. Do beat tennis ao pad ball. E também como diretor do Ipanema de Caieiras. Viralizou ao realizar preeleção para jogadores como Jailson e o Erington Paulista. Sendo o vídeo mais visto da história da ESPN no Instagram. O Samba Gol tem o orgulho e a honra de receber. Home Boys e Senhoras e Senhoras e Senhoras. Sertifaction. Sertifaction. Primeiramente. Sertifaction. Nova Samba. Que honra. Eu sou fã de vocês. Aliás. Estava naquele show lá do Pericles. É. Na Juventus. Lá na Juventus. Vocês vindo todo de branco lá tocando. Eu falei. Isso deve ser alguma peça. Algum quadro de humor. Alguma coisa de faculdade. Quando esses caras passam. Eu, Raul, meu padrinho. O Seninho. O pessoal estava lá também. Alô, Lu. Grande abraço. E esses caras subiram no palco, irmão. Quebraram tudo. Eu falei. De que planeta vieram esses loucos? Impressionante a energia do show. Muito foda. Obrigado, Raul. A gente quer ser o fã, cara. A gente quer ser o fã. Eu vou montar um programa lá na TV Ipanema. Só para contratar vocês. Aí sim. Já estamos prontos. Falou, presidente Dias. Os homens estão aí. Falou que vamos. Fica a dica, presida. Aliás, o Roger Guerreiro estava no Morumbi naquele jogo. Eu estava no Morumbi. Qual o jogo, Raul? Aquele jogo lá do... Pega, pega. Eu estava lá no Morumbi naquele dia. Ontem eu já fui burrifado. Foi duas vezes. Foi duas vezes. Mas eu sou seu fã. Você é bom. Você é louco. E tem surpresa para você, viu? Eita, pega. Deixa a minha guardadinha. Por favor, faça as honras. Opa. De começar a pergunta. Rom Borges. Diga. Bom, tive a oportunidade de trabalhar contigo em coisas muito... Lucas. Do avesso e muita coisa boa também. Meu primeiro jogo no Morumbi foi com o Rom Borges Internacional 2, São Paulo 1. O Inter ganhou de virada, se eu não me engano. E a gente tomaram, puxaram... Ouvina, ouvina na felicidade. Deu sorte, então, Raul. Deu sorte para você, né? Deu sorte para você. Para mim, não. Deu sorte. Para mim, é uma brincadeira. Morumbi é casa de fé. É o salão de festa do Inter. Ô, louco. Aliás, o Júlio Alberto fez a festa. Ela fez a carreira dele nesse jogo. Eu também acho. Rafael Sobs também. Ih, rapaz. É que o aluguel está barato. Exatamente. E uma das coisas que a gente mais fez naquela transmissão, que a gente nem se conhecia, foi dar risada, né? Sim. E aí eu me pergunto, né? Quem é Rom Borges? Do que vive? O que come? Do que se alimenta? No Globo? No Sambagol? No Sambagol, repórter de hoje. De hoje. Direto de feira de Santana. Quem é Rom Borges? Como você começou? E fala um pouco para a galera da Transcontinental, Rom. No Sambagol de hoje, você vai conhecer a história de Rom Borges. Como encontra um boné para aquela cabeça? Bom, sou de caeira, tenho 38 anos, amante do rádio, comecei narrando videogame, Play 1, né? Eu, Kenner, meu primo Kenner, grandes amigos que eu tinha lá no molecado. Tinha aquela sandália que a gente usava. Minha família é toda estranha, mas o nome é embaçado. Lembra aquela sandália que ficava rasgando o dedo? Meu pai era Soratanal, que Deus o tenha. Nem queria saber o meu nome, é abreviado. Você não quer falar mesmo? Não, não quero. Ah, tá ok. O pessoal do YouTube com certeza vai mandar aí. Manda para a gente, Leozinho, se mandarem no YouTube, manda para a gente. Não manda não, Leozinho. Cara, eu era muito fã do Ader Luiz, da Rádio Transamérica. Eu ouvi os jogos do Corinthians no rádio e assistia na TV. Naquela época a gente ia dar delay, né? Porque era antena, enfim. Eu sempre fui apaixonado por narração esportiva. E as coisas foram indo, foram indo. Eu nunca acreditei. Comecei a fazer outras coisas, curtei logística e tal. Comecei a trabalhar com serralheria na Lapa. Tive uma serralheria na Guacurus. E aí eu sempre fazia umas paradas de imitação, umas coisas com a voz. Dentro do banheiro, muito tímido. Eu era muito tímido. E aí, cara, eu falei, pô, eu vou aproveitar essa parada de imitação e vou fazer dublagem. Procurei o estúdio BKS, que era próximo ali na nota da Lapa. Já, eu sou brasileira, PKS. Era aí, é. Isso aí, famoso. É, é. E aí fui fazer um curso lá, cara, pra cacete, na época. Eu conversei com o meu sócio, falei, irmão, me ajuda que o bagulho tá louco. A empresa, na época, ainda antes de eu tomar o golpe dele, era o nome dele. E aí, já que era o nome dele. Cara, e aí começamos. Eu fiz o curso lá e eu descobri que pra ser dublagem, eu preciso ser ator. Falei, pô, vou fazer teatro, mano. Caralho, só pra dublagem. Desculpa, falei palavrão. Bota o pi aí. E aí, mano, é isso. Delay, hoje em dia também rola. Por favor, a gente tem o nível Will Dantas de palavrão. É uma rádio católica. A gente tem o padrão aqui, na pirâmide. Isso, vocês chamaram o narrador da... Vai, chama o Cláudio Machado, então, você quer que fala palavrão. Desculpa, meu, bota o cavalinho aí. Aí, irmão, comecei a fazer dublagem, entendi que tinha que fazer teatro. Falei, não, não vou fazer teatro, não. Aí fui pra... Teimoso, fui pro Senac fazer dublagem de novo. Fiz dublagem. E aí fui pro... Fiz a prova lá do... Da Space Color Teatro. Lá no Brás. E aí fui... Tentei fazer o Off-Mire, mas não tinha condição muito caro. Ah, tem um na mesa aqui que fez o Off-Mire. Dez anos. Doze... Dez anos de Off-Mire. De teste do sofá. E aí, cara, aí eu falei... Aí não, aí eu fui fazer rádio e TV. Só que aí eu comecei a fazer... Quando eu fiz o meu... Eu era muito fã do Eder Luiz, né? E a serralheria que eu trabalhava, fazia manutenção no prédio que o Eder Luiz morava, coincidentemente. Lá no Alto da Lapa, do lado da Transamérica. Vila Inglesa. E eu ia lá, cara, fazer manutenção na fechadura, no portão e tal, e vi o Eder Luiz. Só quando eu vi o Eder Luiz, mano, é a mesma coisa que eu tava vendo o Ronaldo Fenômeno. Tipo, eu travava. Tá bem que você lembrou de mim. É, eu travava, e aí eu não conseguia falar com o cara, mano. E um belo dia, sei lá, eu tô subindo de moto a Pio 11, ele por trás ali a São Gualto, eu vim pela Pio 11 e o Eder tá descendo a pé. E aí eu abordei o Eder, mano. Aí ele saiu de dentro da Transamérica, e eu falei, meu, você, pra mim, é o maior locutor que existe, sou seu fã. Meu sonho é ser narrador de futebol. Ele falou, vai lá na Rádio Oficina, procura o Ciro César, faz seu primeiro curso lá, ao invés de você fazer teatro. Você emocionou, e o caramba... Fui, fiz exatamente como ele falou. E aí eu fui lá, meu, você vai fazer curso de rádio, pô, Rádio Oficina, referência. E aí você aprende locução esportiva, locução jovem, locução gospel, locução comercial, aprende tudo. Quando eu cheguei na locução esportiva, o professor era o Torvano, que é setorista da 105 até hoje, ele falou assim, você já narrou. Eu falei, não, nunca narrei, mano. Ele falou, você já narrou. Você narra onde? Eu falei, não, nunca narrei. Ele falou, então, se dedica porque você é narrador. E aí eu falei, pô... Era talvez um instalo que precisava. É, que precisava. E aí eu comecei a fazer, no nosso TCC a gente entrevistou o Domênico Gato. E aí tinha um cara lá, Rock Nascimento, que era a voz padrão da Rede Contínua na época, que fazia a locução comercial. E aí esse cara gostou da minha narração, me indicou o Gabriel Dias, gênio, 15 anos, Rede Contínua bombando já, né? Prodígio, né? Moleque prodígio. E a gente começou, cara, nessa loucura. E aí Skype, pior jogo da minha... Não procura, todo mundo procura quando eu falo, onde eu vou. Não procurem. O jogo da Rede Contínua no começo, Seleção Brasileira no Paquembo. Minha narração péssima, nervoso. Skype, hein? Tenso, não conseguia narrar, travado. E aí foi indo, cara. Foi evoluindo. E aí a CS, credenciamento, comecei a frequentar estádio e tal. E aí torcedor, corintiano, roxo, foi caindo. Foi quebrando essa parada de torcida, entendendo o profissionalismo, frequentando Zona Mista e o caramba. E foi indo, cara. E aí a gente lançou o César Tavares, o Gerson Ferreira. Começamos com a voz do esporte juntos. E eu era muito ligado à Varsa. Sempre fui muito ligado à Varsa. E comecei a fazer algumas transmissões na Varsa com esse pessoal. Mas aí o César e o Gerson não conseguiam fazer a junção de Varsa com o profissional. E falou, Ron, quem deu o nome à voz da Varsa foi o César Tavares. Ele falou, Ron, faz a voz. Faz a voz da Varsa, já que tem a voz do esporte. E aí começamos, cara. Fazer a voz do esporte. O que que é isso aí, Estevão? Eu não sei, meu. É, então. Não é o meu, não. O meu também não é, não, cara. Parece que tem uma voz do além aí, mano. Tem a Siri falando com a gente. Não, vem a voz do esporte. Você acha que era de quem? Você acha que era de quem? Era o seu? Era o meu, essa merda. E aí, cara. Começamos. Vim pra... Vim... Ô, Raul, tá falando Copa Maneiro. Tá comentando aqui. E aí vim pra Voz da Varsa e comecei a narrar caixa de som, cara. Comecei no Safu lá em Caeiras. Copa Safu, final e tal. Jogo pegado. E aí comecei a fazer grandes copas. E comecei a rodar. O pessoal começou a conhecer, começou a contratar. E aí foi indo, irmão. E aí o céu é o limite. Foi fono. O céu é o limite. É ótimo. Foi fono. Pode. Em homenagem ao Ron. Pede pro Negrão o hino. Negrão. Em homenagem ao nosso convidado. Ron Borges. Toca o hino do Timão, por favor. Vai arrepiar, hein? Errou, Negrão. Ô, Negrão. Borrige aí, Negrão. Ai, meu. Ô, Negrão. Negrão, você tá tirando o nosso convidado, irmão. Negrão, você tá borrifando o próprio time, Negrão. Nem o próprio time. Você tá tirando o nosso convidado? Ele tá fã. O campeão dos campeões. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Corinthians. Ontem, Renato Gregório já esteve aqui. Também tocamos o campeão da Corinthians. Renato Gregório. A atuação histórica. Nossa, que o Negrão tá falando aqui. Não, para o Negrão. O Negrão é corintiano também. Ele está se alco zoando. Eu narrei Renato Gregório ontem. É verdade. É verdade. O do título, inclusive, uma belíssima narração. Arrepiou a todos. Até o Vila falou, né? É completamente arrepiado. Parabéns, hein, Rô? Parabéns. Arrepiou. Dezenove dias depois da última partida oficial, o Timão decepciona. Foi lá pro Uruguai, no Centenário, onde eu fui muito feliz, no dia 21 de novembro de 2021. Parabéns. E obrigado, querido. Um abraço, Andréas Pereira. E agora o Corinthians empatou com o Racing do Uruguai, um a um. O Corinthians entrou em campo com o Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique. Que depois entrou o Vera. E o Hugo, que depois entrou o Matheus Bidu. Ê, Hugo, hein? O Hugo foi tão bem no Corinthians que ele ressuscitou o Matheus Bidu. Aquele meme dos anos 90 do joguinho do telefone nunca foi tão atual, né? Qual? Hugo não vai conseguir. É verdade. A gente tosse, mas ele não joga, cara. É verdade. Reniel e Breno Bidu saiu pra entrada do Kaká e Garro. Yuri Alberto Wesley saiu pra entrada de Pedro Henrique e o Pedro Raul saiu pra entrada do Romero. Próximo jogo do Corinthians, terça que vem, na Neo Química Arena, às 19h, contra o Nacional do Paraguai. O time paraguaio perdeu em casa por 3x2 para o Argentinos Júnior. Negrão, me dá uma luz se a gente tem a sonora do Portuga da Fiel. Tá bom. Vamos seguir, então. Ô, Roger, o adversário era muito fraco e o Corinthians acabou não conseguindo se impor. O que fizeram nesses dias aí pra treinar? Olha, tem jogos que acontecem, o treinador no vestiário, ele fala, esquece o adversário. A gente tem que fazer o nosso jogo, porque às vezes o adversário, realmente esse adversário, eu achei muito mal, tecnicamente. É horroroso. Os jogadores chegavam a trupecar na bola, eles não conseguiam dar três passes. E batem. E aí, quando você pega time assim, às vezes acontece que você fica ruim também, pô. Você pega o time muito na tirissa, automaticamente você fica na tirissa também. Parece que é o que aconteceu com o Corinthians, porque eu acho que numa situação normal, o Corinthians vinha numa crescente. Podia não estar fazendo jogos excepcionais, mas vinha sim, numa crescente, com padrão de jogo. E esse jogo aí, pra mim, foi pra esquecer. Eu acho que uma estreia do Sul-Americano, pelo tempo que teve pra treinar, o Corinthians se igualou muito ao adversário. Em vez de o Corinthians forçar o adversário a jogar bem, pra chegar no nível do Corinthians, o Corinthians baixou o nível pra chegar no nível dos caras. Acho que na troca de flâmula, os caras não tinham nem flâmula pra dar pro Cássio ali na troca. Não tinha flâmula. Você é mais torcedor do Corinthians do que dos caras no estádio? E aí, exatamente, assim, eu acho que o treinador foi mal nas trocas também, então é uma opinião minha. A gente falava sobre a questão do Romero ser titular ou não, ele não quis mexer no Yuri Alberto na direita, ele colocou o Romero pra ficar centralizado no lugar do Pedro Raul e não funcionou. Não funcionou, tanto que o Yuri Alberto que faz o gol de cabeça, e estando ali dentro da área, Então, normalmente, você coloca o Romero, traz o Yuri pra 9 e joga o Romero um pouco mais aberto. Ele preferiu manter o Yuri Alberto lá aberto, recebendo bola lá no meio de campo, e o Romero jogar de 9 centralizado. Então, acho que não foi feliz na mudança. A entrada do Kaká também, o Kaká entrou desligado no jogo. E o Tite fala muito, não põe zagueiro que tá frio pra jogo que tá pegado. Então, você vai entrar desligado no jogo, primeiro ele botou o Ranieri pra zaga, depois já voltou o Ranieri pro meio, botou o Kaká, enfim, meio perdido nas substituições, e aí, como você falou, o Kaká entrou frio, sem posicionamento nenhum, tomou aquela bola nas costas ali, aquele 1-2 ali, que numa situação normal ele pula de cabeça, ele teria que atrapalhar, no mínimo, um pouco mais o jogador que finalizou a jogada. Ele finalizou errado ainda, e conseguiu fazer o gol, e brecou aí a vitória do Corinthians, que eu acho que a vitória esconderia muita coisa. Com certeza. Esconderia muita coisa. Então, deu empate, a galera já começou a falar das substituições, o que teve de errado, o que não teve. Eu acho que se o Corinthians ganha esse jogo, ia esconder muita coisa de ruim que aconteceu. Ô, Rão, só pra te falar, não precisa esperar eu te chamar não, pode chegar no carrinho e falar o que pensa. Não, eu tô até segurando, porque eu sou meio assim mesmo, então tô deixando rolar a pauta, tô acompanhando aqui. Então tá bom, então tá bom. Estevam, você já tinha falado muito do Hugo, e a gente, na brincadeira, falou assim, o Hugo ressuscitou o Bidu. É o setor mais fraco do Corinthians hoje, ou não? É, o setor mais fraco é o setor esquerdo, assim. Mas a gente falava disso aqui na época de data FIFA e tudo mais, pô. Eu nunca vi um time que parou uma, duas semanas e voltou jogando melhor. Eu não lembro. É verdade. Eu não sou PVC, sou fã do PVC, ele deve lembrar de cabeça. Eu não lembro que time que numa data FIFA, numa parada como essa por eliminação, voltou jogando melhor. Quando o Roger fala perdido, eu acho que pra um time que ficou tanto tempo treinando, é um nível de indecisão grande do treinador, vendo que o time não tá correspondendo em campo, a atitude que o técnico Antônio Oliveira tomou. O Kaká, Fri, o Félix, mal numa recuada no final do jogo. O hábito da partida deixou aquele varela apetar a partida praticamente o jogo inteiro. Então, contando os fatores que realmente acontecem em jogos sul-americanos, eu acho que a sul-americana tem um nível de arbitragem até abaixo da própria Libertadores. Mas, é claro que nem sempre vai pegar um hábito tão desconhecido assim pro grande público. Mas o hábito, ele foi conivente com o comportamento do time do Racing o jogo todo praticamente. Tevão, só complementando a questão do lado esquerdo, sabe quando eu identifico que o lado esquerdo do Corinthians tá fraco? Quando eu chego ao ponto dos torcedores do Corinthians falarem que eu jogaria. Porque o Rota aqui não me delimitia. A maioria dos torcedores do Corinthians, eu fui campeão paulista jogando, entrei no lugar do Cleber naquela final contra o São Paulo, joguei muito bem, tive jogos muito bons pelo Corinthians, mas a torcida lembra do pega-pega e tal. E me colocaram, me crucificaram ali. Então, muita gente lembra só disso. O papai falava isso pra mim, Rodinho. O papai dizia assim, cabeçudinho do papai, olha no meu... Look for me, ele falava. Ele dizia assim pra mim... Tu pode fazer 10 coisas boas, parceiro, galera carioca. Uma hora que tu fazia uma merda, tu tá fodido. É, mas é isso mesmo. Vai lembrar só... Mas aí, quando chega torcedor do Corinthians assim, pô, mano, você tinha que voltar, jogar naquela lateral lá, você ia deitar lá, olha lá os caras que tão jogando. Eu identifico, a lateral tá muito ruim. Para com isso, mano. Pelo amor de Deus. Os caras lembrarem de mim, tanto lateral, os caras lembram, os caras falam que eu jogaria. É porque o negócio tá ruim. O Rodinho, o Rodinho destacou muito. Muito bem, o Mano sofreu críticas públicas do Cássio quando colocou o Raniel de Zagueiro. Sim. O Portuga da Fiel ontem fez a mesma coisa. Ele vai vir a público falar também que não deve improvisar? Cara, é muito incandescente essa parada. A torcida do Corinthians... Gostei da palavra, você é igual o Estevam, né? É, gente. Solta umas palavras mais ciclopédia incandescentes. É, porque é o seguinte, a torcida corintiana é o grande termômetro de tudo isso, né? E é aquela parada de tá tudo bem, tá tudo bem, vambora. Você é o monstro, você é o mágico. Aquela fogueira que esse cara entrou aqui, irmão, né? Qualquer um que entra... É verdade. Torcedor mal informado, que não acompanha a parada, vai crucificar o cara, né? Porque eu tô do lado dele, não. Eu sempre falei isso aí. Mas aquilo ali, irmão, você viu que foi lá no Monumental de Nunes? Aquela parada louca que o Kleber foi expulso. Eu tava na Brasilândia nesse dia. Eu lembro o momento. Eu tava na casa da minha tia, Fátima, lá na Brasilândia, naquele jogo. E no segundo jogo eu tava no Morumbi. Eu tava, inclusive, no Neon Inferior, onde aquele torcedor ficou espetado lá na grade. Lembra desse episódio? E aí, no momento, aquela coisa... Mas esse cara pegou uma fogueira, irmão. E hoje ele é o Roger Guerreiro. Com a história, mas na época ele era, pô... Xixizinho. Tiririca do Brejo. Então criticar é fácil, mas é uma pauleira. E, assim, o Portuga da fé é uma incógnita. Porque o Corinthians tá em reformulação, tá se reconstruindo. Tem toda essa parada de, ah, maior patrocínio. Mas, assim, independente da grana. É sempre um comparativo que eu faço com o Futebol Varziano. Independente do seu investimento, irmão. O bagulho é lá dentro de campo. Se você não mostrar resultado, parceiro, você vai ser crucificado, sim. E o Portuga tá aí segurando uma maria fumaça também na mão, né, mano? Foguetão, foguetão. É, foguetasso. Não tem como. E, assim, eu falei em alguns destaques que o Roger deu. Que, assim, a gente direcionou o destaque do Grêmio pro Vina. Hoje foi o único que ele gostou, porque o Grêmio perdeu o homem. É, mas foi justamente por isso. E o Roger, durante os 19 dias que o Corinthians não jogou, falava do Corinthians como se o Corinthians fosse... Não, mas com uma vaga do superlativo. É isso aí, mesmo. Positividade. É isso, mesmo. É isso, mesmo. Eu vou ficar por rir falando Corinthians, mano. É Corinthians, mano. Achei que seria uma goleada. Posso fazer uma colocação? Manda. Inovação, mas é o seguinte. Tem um pedido aí que é especial, que é pessoal lá de Honópolis, lá da minha noiva, lá na Amélia. Trilha do Amor. Prepara e trilha do Amor. Se não, vai dar mó pior. Vai. Era isso. Ah, depois. Atendendo a pedidos. Mas a gente viu aqui, antes do pedido do Ron, o Mulato com toda uma demanda reprimida com relação ao Roger Guerreiro. Porque o Roger Guerreiro, por rir foi o Mulato. Demanda reprimida. O Mulato fica o quê? Somando, somatizando, trazendo pra si. É agora jogou na minha cara. É o mais sensato de todos nós. E agora ele jogou tudo na cara do Roger Guerreiro. Toma, chupa, Roger. Tá soltinho, né, Mulato? Tá estragando até a mão, pai. Márcio Torvando, meu professor na rádio oficina, tá aqui mandando recado, irmão. Eu não tenho muito o que falar pra ele. Márcio, tá falando. Moleque Rudiger levou pro coração o Rudiger, moleque. Eu não tenho muito o que falar pra ele, não, meu. O Corinthians tem que falar pra ele. Corinthians tem que falar pra ele. Eu não. O Corinthians. Aliás, Inova, vocês querem falar alguma coisa? Ah, é que, pelo jeito aí, o nosso Corinthians tá parecido com o Inter, né? Vai ter que apelar pro Divino aí, porque senão a coisa tá feia, mano. Não, vou te falar, meu. Parece um time de vermelho lá do sul. Já vai preparando aí. Pelo amor de Deus. O copo com água, as velas. Não tá fácil, não. Quando a gente acha que vai dar, não dá. Pois é. Conheço bem essa fase, rapaz. Fala. Sabe como é que é a... Fala que eu te escuto. A música anda conforme o time, então... Não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Não vai esperando o partido alto, não. Já vão chegar na cadência. Não dá pra esperar muita animação. Vamos nessa, gente. A gente já sabe, já. O Rosário já sabe. Vamos nessa, então. Vamos lá. Será que depois do empate, Timão vai sobreviver? Pode fazer promessa e oferenda pra Iemanjá. Só com muita oração pro meu coringão ganhar. Só com muita oração pro meu coringão ganhar. Ora, Corinthians! O Ron conhece? Você conhece, Ron? Quem? Ei, cabecinha de cacharrava. Diga! Tu conhece o Corinthians? Mais ou menos. Tá falando com o Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians. Quem tá aí do outro lado, Ron? Era improviso isso aí? Eu sei. Era um exercício de improviso? Era exercício de improviso. O Mário Gobi fez tão mal pro Corinthians que eu fiquei que travou. Posso fazer uma pergunta? Você pode, Mário Gobi, óbvio. Você agora é manager. Você é manager diretor do gigante de Caieiras. Sim, Ipanema. Gerido, contratações, o bem-estar dos jogadores. Sim, claro. Você é 80% coração, 20% razão. Ou 80% razão e 20% coração, Ron? Se fosse por mim, eu seria 80% coração e 20% razão. Mas se o presidente souber disso, moia. Então eu tenho que ser 80% razão e 20% coração. Aliás, presidente Dias, daqui a pouco eu vou ligar pro senhor ao vivo e tem surpresa, hein? Boa, boa. Tem surpresa, hein? Presidente, se liga aí, hein? Léo, solta a vinheta. Fala, galera. Fala, galera. O Cleitão Amorim, lá do Itaim Paulista, falou pra gente mandar um alô pras filhas dele, a Tainá Alves, a Yasmin Vitória e pra patroa Thelma Alves. Beijo, família. Beijo pra vocês. Boa noite, Transcontinental. Aqui é o Rodolfo. Um grande abraço. Adoro o Samba Gol. Valeu, Rodolfo. Boa noite, Samba Gol. Meu vício diário. Saudades, meu povo. Ótimo programa. Juvena, fala aí. A Bel agiu certo em poupar alguns titulares para a partida de hoje? É o nosso querido Amarildo do Jardim São Carlos. Amarildo, você vai ter que ficar ligado com a gente porque no segundo bloco eu vou te dar essa resposta, tá bom? Mas já fala aqui. Não. Olha os jogos de ontem, a resposta já tá dada. Exatamente. Boa noite, Samba. Agora a resenha das resenhas. Nossos times brasileiros precisam rever os conceitos de jogar futebol para voltarem a ser protagonistas do futebol sul-americano. Que rodada horrível. Corinthians, bora jogar com raça? É o rei miliduca. Grande rei. Arroba rei.miliduca. Alô, meu amigo do Samba Gol. Aqui é o Ernesto Júnior da Vila Maria. Amanhã tem seleção tricolor. E nova samba, manda para todos nós o bem do Arlindo Cruz. E ele vai oferecer para a mulher dele, Célia Regina, para as cunhadas Ana e Regiane, e para a irmã Tati, e para o mano Edson, e também para o filhão Matheus. Boa noite, meu povo. É o Cleiton de Sabauna. Vamos, meu Palmeiras. Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada, manos do Samba Gol e Nova Ferozes. Valeu, Coringão. É o Banana do Capão. Ei, Banana. Boa noite, galera, do Samba Gol. Que empate frustrante do Corinthians ontem pela sul-americana. Jogando contra o time considerado mais fraco do grupo lá no centenário. Jogou sem ter nada de atenção durante a partida. Só não saiu com a derrota porque tinha o VAR. É o Vagnão Larijó. Isso aí, Vagnão. Bem observado, hein. Só o começo. Só o começo. Só o começo, é verdade. Boa noite, galera do Samba Gol. Aqui é o Cigarro Solto. Estamos ligados com os melhores. Estou aqui no busão lotado. Posso dar uma sugestão? Seria muito bom vocês narrarem jogos ao vivo com esta alegria. Manda um abraço para o Jamerson e um beijão para a minha família. Valeu, GARRO SOLTO. CIGARRO SOLTO? Eu queria saber a origem desse pseudônimo. CIGARRO SOLTO. CIGARRO SOLTO. Ele já falou pra gente que a gente já esqueceu, não? Não, CIGARRO SOLTO eu acho que é porque ele é filé de borboleta, se não me engano. É, pode ser, pode ser. Quem apresentou ele pra gente foi o Ivanil, do França, não foi? Ou então ele ficava cerrando os caras no boteco, né, também. Também pode ser. Eu faço muito isso com o Danilo, inclusive, quando a gente tá na lojoleta sem cigarro. Já que eu sou convidado, você falou que eu posso dar uma travessadinha rápida. Fala, galera, meu, eu tenho que dar um abraço, eu posso mandar pra você? Você manda. Tem muita gente aqui no YouTube. Silvio PTW, Danilo Silva, Márcio Torvano, Marcelo Fernandes, Darcy, tia Darcy, eu te amo. Cláudio Jesus, da União Brasil, grande abraço. Ajudou nós, moleque, tá chegando. Eu também 10 milhões, né, já paguei. Paulo Barbosa, Natieri Santos, Alonate, Harold Drones, Marcelo Fernandes, Ana Mélia. Te amo, meu, daqui a pouco tem trilha do amor, hein, na mansamba. Se vira aí, hein. É, Alex, Marcelo, Stefano, Alô, Coquinho, grande abraço, digo, Coquinho, Vitão, todo mundo. Jorge Preto, quem mais aqui? Jefferson Gomes, Leila, todo mundo. Raul Silva, meu padrinho, beijador de ceninha, te amo, moleque, vambora. E manda um abraço aí pro Pretão, Valmir Jorge, que falou da gente esses dias lá na madrugada da trânsito. Pretão, tamo junto, pai. Juvenal, a hora que você quiser tem aquele furo, hein. Tamo junto. Calma, calma, tem que beber, eu preciso beber alguma coisa antes. Quem vai dar, mano? Aguarde. Preciso tomar um drink antes. Você vai dar um furo, né, pra pegar o furo, você vai tomar um drink antes. Rapaz, e agora, hein? Vamos falar do Real Madrid do Sul? Pode ser. E aí a gente já faz... Quem? Real Madrid do Sul. Não conheço. Não conheço, não conheço o Real Madrid do Sul. Real Madrid do Sul, com um ataque galáctico. Galáctico. O melhor camisa 10 do futebol brasileiro, Alain Patrick. Só pra você saber, isso aí, quem plantou esse nome aí foi uma jornalista gremista. Ou seja, não dá pra levar em consideração. Mas o Sul é uma gol, levou. Não, mano, aí não faz sentido. Faz sentido. Porque o time nem é tão galáctico assim, entendeu? Você não quer assumir a resposta? Não, não. Real Madrid, não. Real Madrid do Sul. A gente pode chegar ali no melhor do Sul. Real Madrid do Sul. Eu concordo, mas Real Madrid eu acho um pouco exagerado aí. Mas calado. Eu estou procurando até agora o meu Vinícius Júnior e o Rodrigo. Também, porque não tem lá. Lá não tem. O íder empatou em 0x0 com o Belgrano lá na Argentina. O time que entrou em campo foi Rochê. Bustos, que saiu pra entrada de Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê. Tiago Maia, Bruno Gomes saiu pra entrada de Bruno Henrique. E Alain Patrick, que saiu pra entrada de Luca. Maurício, que saiu pra entrada de... E tá difícil o R hoje. Gustavo Prado. Wanderson saiu pra entrada de Wesley Ribeiro. E Borré, que perdeu um gol, meu amigo. Olha, vou te falar. E é o que você falou, Estevão. É mais um time que teve tempo pra treinar e não apresentou absolutamente nada. Ah, e aí vai todo mundo ficar debatendo, querendo reinventar a roda do futebol. Nós estamos no futebol brasileiro, irmão. É, que nem Jorge Jesus falava. Quarto para descansar, quinto, sexto, sábado para descansar. Domingo para correr. É assim que funciona o futebol. Aí fica parado, o cara vai pra casa, joga Playstation, dorme tarde, come lanche escondido. Briga com a mulher, porque dentro de casa é um voltando pro outro igual o BBB. Sabe que é a fada de um lado, o gnomo do outro. É a família brasileira. Aí quer que volte jogando na ponta dos cascos. Ou eu sou muito burro. Entendeu? O futebol mudou, cara. Na verdade é que nunca tá bom. Quando tem muito tempo sem jogar, pô, faltou ritmo de jogo. O time tá treinando muito. Você desculpa. Aí quando pega duas, dois meses, quarta e domingo, quarta e... Nossa, muito jogo, mano. Muito jogo. O jogador quer jogar, mano. Eu não jogo, amigo. Eu quero ver jogo todo dia. O jogador quer jogar. Claro que tem hoje a fisiologia, todas essas paradas aí que tem que recuperar, ok. Mas o jogador quer jogar. Ninguém quer ser poupado, não. Isso aí, Roger. Então é poupado, desmotiva os caras. Entendeu? Você pega 10, 15 dias sem jogar. Aí o Corinthians, por exemplo, só voltando, faz aquele amistoso mentiroso contra o Londrina. Ganha de 3x0 e engana o torcedor, pô. Engana o torcedor. Então o Inter é a mesma coisa. Muito tempo pra treinar e aí chega na hora de um jogo que é pra valer mesmo. Aí vai falar, pô, muito tempo sem jogar, mas a gente tava sem ritmo. Por isso que empatou. O Corinthians parecia sem ritmo. Cada hora uma muleta, pô. Tem que tirar a muleta. Isso é verdade. Ô, Rô, existe a Alan Patrick dependência no Inter? Que se ele não jogar bem, esquece. É, tem total, total, total. Isso aconteceu muito na época do Neymar no Santos, né? Tem algum jogador... Na seleção brasileira, hoje tem isso com o Neymar. Tem, tem isso. E isso não pode acontecer, né, cara? Hoje, eu falo muito da várzea porque eu sou, eu vivo nesse mundo. E é o que aconteceu nesse vídeo mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Talvez o Jail só entra ao vivo e ele tá em aula. Eita! É, o Jail só é um da massa. E... É aquilo. Quando eu fiz aquela pré-eleção, não foi pra querer diminuir o Jail sem nada do tipo. Foi sim pra poder mostrar que, tipo, mano, tem que ser todo mundo igual. Os caras que tão na base do Ipanema lá, irmão, os caras tão oito anos. Molecada da quebrada. Tá ligado? É o Trio Ternura. Ele é quieta, Bodão, Ganso, Dieguinho, o Pitty. É... Pô, o Dida. Se eu esquecer o nome de alguém, vocês me mandam mensagem de vídeo. Pelo amor de Deus. Se não, os caras ficam bravos. Ficam bravos se eu não falo lá. E... Pô, os caras tão lá me leando. Então chega um Jail, chega um Elton Paulista, chega um Maurício Ramos. Irmão, eu sou o diretor da parada. O Fran é o técnico. O Fran, presidente Dias, nosso vice-presidente Bruno, o Luquinhas também, Domingos. Monstro, sagrado. Tá aí acompanhando essa base há muitos anos. Luquinha, pera, fiz curso com ele no Sindicato dos Atletas. Luquinha é sensacional. Luquinha domingo, monstro. Sigam o Luquinha nos domingos aí no Instagram. Se você não chegar, irmão, mandar o papo pra você equalizar a parada, os caras que tá lá, irmão, não vai querer ficar nem no grupo do WhatsApp, parceiro. É verdade. Porque você tem que... Então, tipo assim, essa dependência... Não posso hoje, porque nós, né, da diretoria, trouxemos o Jail, o Maurício Ramos ou o Elton Paulista. Depende desses caras. Porque eu tenho o Jorge Mauá no ataque também, irmão. Eu tenho o Gâncer no meio, eu tenho o Dieguinho, eu tenho o Lucas Tavares na direita, eu tenho o Pitch, eu tenho, do lado esquerdo, o Léo Mota. Eu tenho o Dida, que tá no banco pro Jailson. Eu tenho que trabalhar... Eu tenho o Jailton na zaga, eu tenho o Rafael Emi na zaga. Eu tenho o Wesley zagueiro. Esses caras são monstros. Então, tipo assim, eu preciso trabalhar esses caras. O Charlie, que chegou da Arábia agora, veio, a gente fechou há pouco tempo. Cara, são caras que vivem na base, ganharam tudo. Como é que chega o Jailson agora, que tem uma história maravilhosa? Pô, como é que se respeita o Jailson? Como é que não respeita a história do cara? O cara é bicampeão da Libertadores. Maurício Ramos. Pô, o Elton Paulista, terceiro maior artilheiro na era dos pontos corridos. Você, internauta, que acompanha o Instagram. Nossa, ele falou que o Elton Paulista... É, pontos corridos, dá um F5 aí. Pesquisa direito isso aí. O cara é o maior artilheiro do brasileiro na era dos pontos corridos. Então, tipo assim, se a gente não equalizar isso, irmão, dentro ali do vestiário, da comissão técnica, da diretoria, parceiro, aí os caras vão falar, o quê? Eu vou correr, irmão? O Jailson tá aí, o Elton Paulista tá aí, o Maurício Ramos tá aí. Então a gente tem que equilibrar essa parada. E o Inter sofre muito disso. Eu acho que precisa virar a chavinha aí, né? Dar um pouquinho isso aí, senão não vai. Mas contratou pra caramba, né? Vai virar o Corinthians do Sul, essa é a grande verdade. Vai virar o Corinthians do Sul. Vai, Zobedos. Vai, Zobedos. O Vina gosta. Gosto muito. Vina, eu preciso da sua opinião e eu sei que vai ter música. Eu quero ver agora se o senhor vai ser justo. Porque não foi partido alto do Corinthians. Agora o Inter nessa draga, eu quero ver como vai ser a música que vocês fizeram. Aguardando. Bom, vamos lá. Primeiro falando do jogo, esse 0x0 pro Belgrano. Acho que, obviamente, o Inter era favorito pra esse jogo, mas se tinha um jogo que podia empatar, era esse, né? Que é fora, contra talvez o melhor time ali do grupo. Então, se a gente for pensar só na questão do resultado, eu não acho que foi um mau resultado. Mas o problema é que a gente vem vendo, assistindo já os jogos do Inter, nos últimos três, quatro jogos aí, a gente vê que, principalmente depois da eliminação no campeonato gaúcho, a moral do Inter tá muito lá embaixo. Muito lá embaixo. E você vê que não é só apenas taticamente. O Cudê até tentou inventar algumas coisas, botar o Fernando na zaga e tal. A gente pode até discordar se valeu ou não. Mas, é legal, não tá fácil, né, legal? Mas, principalmente, como as individualidades não estão aparecendo. Isso é uma coisa que não é só o Alan Patrick, a gente tá falando de Maurício, a gente tá falando de outros jogadores. Até o próprio Borré, que entrou, teve três oportunidades claríssimas de fazer o gol e não fez. Então, assim, me parece muito, muito também uma questão psicológica. E eu fico naquela dúvida. Começa a plantar desconfiança no torcedor que tava na vinde, que tava empolgado com o time. Querendo ou não, o time não perdeu, né? Então, faz mais de 11, 12 jogos que o Inter não perde. Mas também não ganha, entendeu? Nos últimos três jogos, são três empates. Então, a coisa não tá nada fácil lá pro lado da Padre Cacique de Porto Alegre. Como Padre Cacique? É, a Avenida Padre Cacique é a Avenida do Beira Rio, né? Passa em frente ao Beira Rio quando você sai do aeroporto, não passa? Pra ir pra ir e voltar do aeroporto? Ou é da Arena do Grêmio? Não, na Arena do Grêmio. É do lado do aeroporto ali. Enfim, eu fico ainda esperançoso de que esse time possa esquecer o que passou, esquecer o trauma aí do gauchão e de toda a pressão que é pro Inter ganhar um título. E também com a volta do Valência. Sem Valência é muito complicado também. Eu vou te falar que esse cara faz uma falta... Valência é dependência? Também. Valência é verdade, mas é verdade. Falta de confiança. Falta de confiança. E falsa confiança, com certeza. E a gente vai cantar. Pode cantar agora pro Inter? Por favor, antes que quero cantar. Infelizmente, tivemos que cantar pro Inter assim, rapaziada. Vamos nessa? Vamos, Rilão. Vamos, Rilão. Não consigo entender Colorado não joga mais Nem com o Borré Nem com o Borré Não consigo entender Colorado não joga mais Nem com o Borré Nem com o Borré Nem com o Borré, rapaz. Foi mais ritmado que o do Corinthians. Como futebol é contraditório, né? É mais triste. Valência tava jogando aí Quebrou na Libertadores lá Pô, Valência, não sei o quê É verdade. Vai chegar o Borré Agora nós vamos estourar Aí chegou o Borré Entrou o Borré Eu quero o Valência Sai o Valência Sai o Valência Que é o Borré Tem que decidir, né? Pra você ver o nível de dificuldade Que o torcedor do Inter está Não tá fácil Você viu que o Negrão botou? DALLE! Você não tem dúvida? DALLE, DALLE Isso é o DALLE? Ela tá gritando DALLE Olha que traíra Você tá traíra hoje, Negrão? Obrigado, Negrão. Esqueci totalmente Vamos falar do Atlético Paranaense Que ganhou 3x1 do Esportivo Ameliano Mais um daqueles times Tipo Coquim Bonito Coquim Bonito Coquim Bonito Coquim Bonito Coquim Bonito Desculpa cortar, Juvenal Preciso mandar um abraço especial Pra rapaziada da Zona Leste Amigos para sempre Alô, Rafa Araújo Grande abraço Amigos para sempre Zona Leste Os caras são monstros Fizeram um amistoso Com o Ipanema de Caeiras Lá no Campo do Péro Lá em São Bernardo E, mano Comunidade maravilhosa A audiência é monstra lá agora Os caras tão Com caixa de sonho Caramba Manda abraço de novo Amigos para sempre Zona Leste Rafa Araújo Não tem como não lembrar da música, né? Abraço Amigos para sempre Zona Leste, moleque Amigos para sempre Hoje do Roger que ele me acompanha em todos 4 a 1 para o Atlético Paranaense Esportivo Ameliano Dois gols do Mastriani Que olha O que tem de time precisando de seu trovante E deixou escapar O Mastriani que estava na América Mineiro Fernandinho e Bruno Zapelli Também fizeram os gols Entrou em campo Bento, Pedro Henrique, Thiago Eliana e Matheus Gamarra Que saiu para a entrada de Felipinho Leonardo Godói, Fernandinho, Alex Santana Que saiu para a entrada de Hugo Moura e Esquivel Canóbio saiu para a entrada de Romeu Benites Zapelli saiu para a entrada de Cuejo E Mastriani Que saiu para a entrada de Lucas de Iorio Cuca e Atlético Paranaense, Guilherme Estevam Tem tudo para ser um casamento que vai dar certo? Com certezinha Por que, Cuca? Porque eu estou voltando a usar minha calça vinho Mas a vinho não era só do Palmeiras? Eu estou voltando a ser o Cuquinha de Antinhos, né? É? E Marquinhos Rochinha Vou quebrar a maldição E vou ganhar Você tem liberdade no Atlético Paranaense? É o Bira que está rindo lá no... É o Bira, é o Bira Eu tenho o quê? É o Bira Você gosta de trabalhar no Atlético Paranaense? Você dá liberdade para trabalhar? Não, Petralha Muito bonzinho, Petralha Estou com Petralha Até debaixo d'água Apesar da praia ser longe Agora, casamento Casamento perfeito, cara Casamento dessa eu não sei também, né, cara? Nenhum casamento é perfeito, né? Pô, a gente pode fazer no final do programa Como é que seria o Cuca Falando com o Gil Gomes Daquela música de suspense Pode fazer já? Pode fazer já? Bora Bota a música de suspense aí, Negrão Põe uma música de suspense aí O Gil Gomes vai entrevistar o Cuca? Isso Naquele retorno ao Brasil Ele foi discriminado Cuca que tirou a calça roxa E aí Foi julgado A justiça Pra onde você foi, Cuca? Onde estava? Cadê a sua calça roxa? Esse é um assuntinho Que eu prefiro evitar Eu invoco A quinta emenda Tem mais imitação? Tem Eu gosto No próximo bloco A gente vai voltar Mais um Só mais um agora Solta que solta de rã Pode ser no dia que eu conheci os caras? Pode Pode Show do O Negrão Aquela música que eu pedi pra você lá Brasil Urgente Depois do Helicóptero, moleque Foi na Muito boa tarde Pra você Ligado do Brasil Urgente Você tá com o Ibasis Comandante Também tá sobrevando A região aí Dos uventos A boca, comandante Pois não Da terra Tem uns caras de branco Aqui, vai da terra Eles estão Eu acho que estão Sob efeito de psicotrópicos Eles estão com alguns tamborinhos Atravessando a rua ali Entrando No clube ali da boca E é show do pé Porque a polícia já vai cercando o local ali Pra intervir ali Os beliantes Acho que eles furtaram esses instrumentos Ali na Teodoro Sampaio E estão ali tentando Invadiram o show do pé Sensacional Fizeram o arrastão da Teodoro E meteram ali o pé pro Juventus De onde que surgiu esse dom? Cara, depois que eu conheci o Estevão Mentira Eu sempre fazia essa parada no banheiro Como eu te falei no começo da história Eu sempre fazia vozes E é que eu parei Fazia humor Fazia stand-up Caramba E aí Depois que eu me dediquei à narração Eu parei com as limitações Com o humor e tal Mas sempre teve essa parada Mas é muito bom Depois de hoje Provavelmente vão surgir propostas É, acho legal a gente conversar Alô, alô Pessoal que tá aí Tão dinheiro Porque assim, é muito bom Aliás, abraço o Claudião Do União Brasil Celo que sem esse homem Não recebemos nada Porque é muito bom Porque o Gil Gomes Por exemplo Ele consegue fazer exatamente A modulação do que ele fazia Porque ele É o Cacuete É o Cacuete É tipo o Marcelo Rezende Que ele vinha baixinho Depois ele alco Depois ele voltava baixinho E a suspense é o É isso Daquela noite É isso Aí ele pau Dá o punch Na hora que sobe o tom É essa parada É boa loucura isso aí Só quem tem dom mesmo Que faz isso aí, cara O Elio Corrêa Teve aqui o ano passado, né O oferecimento Saboninha de Simonanzi E a Vicky Pinheiro Perguntou Vicky Pinheiro Eu tinha Vicky Pinheiro Começou comigo No bar do Raul Meu padrinho Lá no Ponte da Praça Sempre que ela tá aqui com a gente Ela sempre faz questão De falar isso Ela é maravilhosa Olha o que é no Loucuras da Vaz Que é Copa Saffurra Que é o Furo Começou comigo no Ponte da Praça Antes da Copa Saffurra A gente fazia jogos Nós fazíamos Caixa de som Microfone Os clássicos Corinthians Palmeiras Corinthians Santos Caramba É TV no Mudo Eu narrando Vicky comentando, irmão E o público do bar Vibrando pra caramba Praça lutava A rainha do Chevette Rainha do Chevette Rainha da quebrada Vicky Chevas Que o Palmeiras quebra O Chevette quebra também, moleque Chevette rubro-negro Palmeirense Abraça o movimento Paz Navarja também The Whalers Lá, Langão Tá aí curtindo Tamo junto, irmão Vai ser o segundo bloco Porque o nosso primeiro bloco Está perto do finalzinho Ah, não Tá perto do finalzinho Acabou Então não sai daí Que tem muita surpresa No próximo bloco A gente vai falar de Palmeiras Vai falar um pouco E tem também o presidente Se eu não me engano Do Ipanema de Caieiras Que vai entrar com a gente No hora, hein O pedido do Rom Foi uma ordem Para o presidente, inclusive Então não sai daí Que a gente já volta Vamos, seu bagulho Pois ali Tu és Vai, gente És Irmigualável Na arte de amar Sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais vivi Um amor assim Fez nascer De dentro de mim O sentimento Que eu sepultei O desamor Sofri Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração E me dozi de novo A paixão E outra vez Me fazer sorrir A solidão se afastou Enfim Tudo que eu quero É ir mais além Pois encontrei o amor Na vida estou Que a lua, gente Vem Que a lua Venha nos iluminar E o sol Vai nos aquecer Pois quando a brisa Da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Vamos mudar o pagode É tão bom É tão bom se querer 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 Sem saber Como vai terminar Onde a lucidência minha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei Por lá, 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 lá É isso mesmo, você é bagulho Vamos que vamos É tão bom se querer É tão bom se querer É tão bom se querer Cai no samba O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Viva até o sol raiar Sobe a luz da poesia É tão doce de cantar E ao som dos tantãs E dos balacandãs Eu não quero parar O samba O sorrido Canta o nosso A cor do lua É o samba do leite Ou até de repente Pra gente vençar Se encanta Se encanta Se encanta Se encanta A raiz do lua Ororó Ororó Vamos que vamos Não dá pra fugir Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desarrando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora E a nossa canção Pelas ruas e pares Que nos traz a razão Relembrando palmares Foi bom existir Foi bom existir O pôr e ouvir Existe quem pode A força dos nossos Paracordes E o samba se faz Prisioneiro um pacato Dos nossos tantãs E o banjo liberta Ela cantando o povo As suas emoções Alimentando muito mais Vamos que vamos Samba gol É samba gol Samba subindo e futebol É transcontinental É muito samba É muito futebol É um samba gol na trans Transcontinental Isso Estamos de volta Meu povo Com o samba gol Desta quarta-feira 3 de abril De 2024 A maior resenha do rádio Está em volta do intervalo Aqui na rádio Transcontinental FM 104,7 O Brasil Brasil Em primeiro lugar Comigo hoje Guilherme Estevão Fala meu povo Roger Guerreiro Dobremetio Cláuvina Mulato Danilio Zanotto Inova Samba Ron Borges E o nosso convidado Ron Borges Eu vou perguntar pra mim Como é que é pra você Ron Ouvir um salve Do grupo que você é fã Ah pra mim é maravilhoso Inova Samba Você é louco Conheci os caras lá Roubando instrumentos da Teodoro Mas o Ron é uma figura Participe com a gente Atravessa o Fala Galera Pelo 11,9,6,7,6,4,10,4,7 Baixe também O aplicativo da Transcontinental No seu celular E ouça toda a programação da Trans E onde sambagou? Na palma da sua mão Ontem você vacilou Porque ontem você deu uma atravessada Você teve que fazer o bagulho de novo É porque você falou sozinho Você tinha que falar Combinado era os caras falar Na palma da sua mão você falou Aí depois você teve que fazer de novo A gente faz de novo Não tem problema Não ontem você fez isso Não mas a gente Aqui as vezes eu pego de surpresa TDAH tá milhão hein Tá sempre As vezes a gente Eu faço uma surpresinha As vezes é só o Roger Ah entendi É pra ver quem tá ligado Eles que estavam fora do time Eles que não entenderam Exato É pra pegar de surpresa Tá ligado Tá ligado E aí Tá ligado Agora o Gilberto Seu fã um pouco da via Agora do Big Brother É Pô tá sempre certo É Jogou Jogou a bola pros caras Joguei Totalmente Jogou a bomba pra lá Eu faria o mesmo Eu faria o mesmo E também Se inscreva no canal do Youtube Da Transcontinental FM Curta, compartilhe Ative o sininho Para que o Algoritmo nos ajude O Algoritmo que Guilherme e Estevam Sempre Diz e traz pra gente O que é Os umpa-lumpas Do Algoritmo Negrão Véuzinho Solta a vinheta do Rolê dos Esportes Rolê do Esporte E põe na tela Que a gente tem Logo novo Do Rolê dos Esportes Ah, moleque Tô bonito O papo tá com moral, pai O papo tá com moral Tô bonito, hein Nesse toda a nossa produção aí Grande Felipe Grande equipe A gente tem mais ou menos Umas 520 pessoas Na área de design E esporte Pensando diariamente Pensando diariamente Nesse tipo de coisa Bom Falando sério Hoje vale essa bufanda É um quiz exclusivo Pra nossa equipe Pra nossa equipe Vale essa bufanda Do Boca Juniors Boca Juniors O que que é bufanda? Lá passou Bufanda é esse cachecol aqui Que você pode colocar Aquela fita atrás E pregar na sua parede Isso aí é muito caro É muito que você comprou Sei lá É Caminito Que isso É doco Estuve em Caminito Estuve caminando Por Caminito Falar no Boca Juniors Abraço pessoal lá Do São Roque Do Rio de Janeiro Alô Juninho Juninho 2012 irmão Aniversário dele Dia da final da Libertadores Botou bolo do Boca Juniors Flamenguista Negócio Você Botou bolo Roupa Langerie Tudo da cor do Boca Tomou tinta Tomou tinta Parceiro Abraço pessoal aí Do Grupo 011 Macaena Eles tamo junto Tamo vocês Obrigado Emerson Sheik Que me salvou Putz Depois dessa Da Libertadores Eu nunca mais fui convidado Pra falar de outras Libertadores Ai Juvena Ai Juvena Ai Juvena Ai Juvena Ai presente Conta aí Rom Essa aqui Presidente Dias Mandou exclusivamente Ó essa aqui É Ipanema de Caeiras Não é Confecção nova Não fica bravo Porque essa aqui É do 35 anos Alô Grêmio Estevão Essa é a tua E essa aqui Vocês vão brigar Eu tinha dado Estevão Vai ficar puto Vai não Estevão Vai não Ó essa é do Pioneer FC Essa regata NBA Lá da Moip Lá também Certo Ai vocês brigam Vocês dois aí Vamos fazer o seguinte Quem fizer mais pontos Leva a regata Top Quem for o seguro colocado Leva a regata Fechou Já que eu falei De duas confecções Posso ter que falar Da OFL também Vai lá Certo Que tá investindo Ipanema aí Certo O bagulho tá louco O processo de talento A OFL Aí ó Regatinha monstra E um abraço Para o Rafael O Hein lá Da Cria do Morro Também moleque Tem que mandar Abraço pra todo mundo Pra gente não Criar inizade com ninguém King Sports Winnie X Todo mundo Você já colocou Uma discussão ali Do grupo Porque o Zanotto Joga basquete Ele joga basquete Ele joga basquete Já tô brigando Que não Ganha essa camisa aí Ganha essa camisa aí O quiz é entre nós A gente vai disputar Nos últimos tempos Eu não sei o que tá acontecendo Que o Zanotto Tá se producindo Tá soltando Nossa arma secreta Não tem o cigarro solto É o Zanotto solto Exatamente E a gente também ganhou Um belíssimo chaveira 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 Daqui a pouco Tem contratação ao vivo Que eu vou anunciar Atenção fã Alô torcida de Incolocura Abraço pra torcida de Incolocura Bomba Bota a bomba em negrão Nosso diretor Os lá O James O Fabrício Luquinhas Todo mundo que tá Tem contratação ao vivo hoje Olha o louco Quem será Aqui no Sambagudo Transcontinental Aí sim Exclusivo Vamos lá Meu chaveira Vou dar pro Mulato Segura aí Mulato Joga aí Mulato Parou o Zanotto Parou Seu larápio Ladrãozinho Eu tô se bem Ladrãozinho Ladrãozinho É uma homenagem ao Mulato Por ser o representante Da Vaz na Nova Samba Aê Mulato Coração Cê é bravo irmão Não mereço tanto carinho Seu coração é corintiano Bom Vamos mandar aqui Juvena Pelo adiantado da hora Eu vou fazer rapidinho Pode ser? Pode Então esse rolê dos esportes Ele é um quiz Tranquilo? Ele é um quiz Rapidinho Exclusivo aqui Pra nossa equipe Pra gente Porque a gente trabalha Bastante também Tá? Dentro em breve Virão mais novidades aí Pra aquele que E pra aquela que prestigia A maior e melhor Resenha do rádio Pergunta então Juvena, Roger, Rom e Nova Perfeito Em que ano E onde foram retomados Os Jogos Olímpicos Da Era Moderna A, França 1.900 Grécia 1.896 Alemanha 1.888 Ou Itália 1.892 Juvena Eu vou de B, Grécia B, Grécia Juvena Você, Roger? Roger Tô contigo B, Grécia Eu chutei por isso, tá? Rom Ah, irmão Tá ligado, né? Nós é oposição Vou de França 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 1.900 Grécia 1.896 Alemanha 1.888 E Itália 1.892 E Nova Samba Você sempre demora na resposta Brincadeira Ele tava lá, pô Eu vi esse jogo aí Leozinho Resposta na tela Os Jogos Olímpicos Da Era Moderna Foram retomados Pelo Barão de Gubertã Pelo Grécia Falou Alemanha Alemanha Em 1896 E depois Alice E depois Alice Miliades Alice Miliades Batalhou bastante Fazendo os Jogos Olímpicos Em paralelo De várias modalidades femininas Até as mulheres serem de fato Incorporadas Só que somente em Londres 2012 Que tivemos Todas as modalidades De uma Olimpíada Tendo representante De identidade de gênero Feminina Morei em Atenas Durante 4 anos Então eu lembro Do estádio lá e tal Quem que faz a pauta Desse quiz aí Entendeu Quem que faz a pauta Você não pode responder Você não responde não Não, não responde não Ele tá participando não Ele tá só como apresentador Entendi Boa Então vamos lá Outra pergunta Como os atletas competiam Na Grécia Antiga E quanto tempo Duravam os jogos Como os atletas Competiam na Grécia Antiga E quanto tempo Duravam os jogos Alternativa A Roupas normais da época E duração de um mês Alternativa B Roupas adaptadas E duração de dois meses Alternativa C Armadura do Cavaleiro do Zodíaco E duração de três meses Ou E alternativa D E alternativa D Nus Peladinhos Com a mão no bolso E duração de cinco A seis meses Se alguém respondesseu D Tapa na cara Juvena Como é que é a pergunta Irmão Como os atletas Por favor Passar do celular Como os atletas competiam Na Grécia Antiga E quanto tempo Duravam os jogos A Roupas normais da época Em um mês B Roupas adaptadas De dois meses C Armadura do Cavaleiro do Zodíaco Em três meses Ou D Nus Peladinhos Sem a mão no bolso De cinco a seis meses Roger Guerreiro Roupas adaptadas De dois meses Juvena Eu vou de roupas normais Da época Em um mês Bom Borges Eu vou extravasar Vou de D D D D Inova D Nunca a mão no bolso Nunca a mão no bolso Produção Produção vai participar A partir de agora Esqueci da primeira Perdão Tem música Lembra Produção Pelado Pelado Num mão no bolso Foi pro grupo Pra dar o Olimpíada Produção já acertou Produção já acertou Tá no páreo Leozinho Resposta na tela Chupa Vai falando Bom Borges Acerta essa resposta Inova também Inova também Vocês estão errando sempre O histórico Empatamos o jogo Muito bom Muito bom Eu chutei Que esporte é esse aí Esse é o esporte É o antigo wrestling Você me pega que eu te pego É o antigo Laele O Laele começou aqui Consegue perceber Pela imagem Que os atletas Do antigo wrestling Estão lutando De fato Nus Eles estão pelados Mas estão de touca É isso que eu ia falar Pelado Pelado Não tá nem a touca O que importa é o cabelo É pra guardar um cigarro Eles estão com a peruca Do birubira Pra quem está no rádio A gente tem uma imagem De uma escultura grega Dos tempos modernos De dois atletas Bem rasgados Bem saradões Mas eu acho que não eram gregos Eu acho que eram japoneses Pela Tá faltando Inclusive a peça Eles estão lutando Luta agarrada Digamos assim Perfeito É isso Terceira pergunta O recordista brasileiro De medalhas Nos jogos paralímpicos Recordista brasileiro De medalhas Nos jogos paralímpicos Alternativa A Jovena André Brasil Da natação Com 17 medalhas B Pergunta 4 Eu pulei Realmente B Daniel Dias Natação 27 medalhas C Clodoaldo Silva Natação 14 medalhas Ou D Adria Santos Atletismo 13 medalhas Ou seja O recordista brasileiro De medalhas Nos jogos olímpicos Pergunta 4 Confirmando produção André Brasil 17 Daniel Dias 27 Clodoaldo 14 Ou Adria Santos 13 Ron Borges De primeira pra mim Só pra me lascar Vamos lá Cara Recordista brasileiro De medalhas Em jogos paralímpicos Eu não tenho ideia Primeiro que eu tentei DH Segundo que minha memória É uma Merlin Mas eu vou De chutar Véio Clodoaldo Silva 14 medalhas Roger Guerreiro Daniel Dias 27 medalhas E Nova Samba Daniel Dias 27 medalhas Imitão E eu também vou De Daniel Dias E eu também vou de Daniel Dias Me lasquei pelo jeito Imitão 2 Preciso de uma caneta rapidinho aqui Que funcione Obrigado Ok Então Leozinho Por favor Coloque na tela A resposta O ST Aí ó O reportista brasileiro Nos jogos paralímpicos Daniel Dias Com 27 medalhas Obrigado Daniel Dias Valeu Daniel Dias Boa Fez igual o Flamengo Fez comigo na Bet Aproveitando então O ensejo Em que posição O Brasil ficou No quadro de medalhas Paralímpico Nos últimos jogos Em Tóquio Em que posição O Brasil ficou No quadro de medalhas Do esporte paralímpico A Sétimo lugar Ficou no top 10 B Décimo terceiro lugar C Décimo segundo lugar Ou D Vigésimo lugar Roger Guerreiro A Sétimo lugar Juvena Acho que é sétimo lugar Também que você chegou A falar isso no programa Imitão de novo Ron Borges Eu acho que é sétimo lugar Também Vou também Porque senão Eu vou perder muito ponto Inova Samba Sétimo lugar Vamos todo mundo junto Vou ficar na lanterna Do bagulho Igual o Corinthians O time está unido A produção também acertou aqui Falou no meu ponto Por favor Leozinho Na tela Sétimo lugar No Brasil O melhor resultado do Brasil Na história dos Jogos Paralímpicos Marca meu ponto É que eu estou igual Botafogo Depois do penalti O Brasil tem 100 medalhas Aí e tudo mais Agora a última pergunta Se der empate A gente desempata Pode ser Juvena? Por favor Beleza Essa aqui é bem legal Viu pessoal John Carlos E Tommy Smith Conseguiram medalhas De ouro e bronze Respectivamente Perdão Na modalidade de atletismo Dos 200 metros rasos Subiram ao pódio Rom Descalços E fizeram o gesto Do movimento Black Power Dos Panteras Negras Isso foi Em quais Jogos Olímpicos? Em Nova Samba A Los Angeles 84 Munique 72 C Tóquio 64 Ou D México Em 1968 Esse que é O gesto mais famoso Da história Dos Jogos Olímpicos John Carlos E Tommy Smith Levantaram a mão Quando ganharam As suas medalhas Fazendo o gesto Que o Vini Júnior Tem repetido Em solo espanhol Roger Guerreiro Não Bota outro primeiro Porque eu estou falando Primeiro Estão me imitando Toda hora Juvena Eu vou de Munique em 72 Juvena Ok Roger Roger não Não vale imitar Ah, ele está vendendo o Roger Não Só eu Só eu Los Angeles 84 Los Angeles 84 Ron Eu vou seguir o Roger Los Angeles 84 Imitão Inova Los Angeles 84 Mas é o que eu acho Não, Inova Só me imita Leozinho Por favor Seu filho vai falar Põe a tela Leozinho Bom, a imagem não diz A data em si Mas isso aconteceu Nos Jogos do México De 1916 Beleza 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 Cerramos Ninguém marcou pelo México Vamos bem Vamos bem Ninguém marcou Temos a finaleira Você me ajudou aí Vou te dar a caneta de volta Eu vou te dar a caneta de volta Estou aprendendo ainda Eu vou te dar a caneta de volta E você me ajuda aí Por gentileza Nós temos com 3 pontos Roger Guerreiro Inova Samba E Diego Floriano 3 pontos Nós temos com 2 pontos Ron Borges Ok, vamos fazer a desempate Como é que é o bagulho? Estou com quantos pontos? 2 Você já era Você está eliminado Estou eliminado Beleza Está eliminado Vamos fazer a desempate Ou distribuímos os prêmios? Desempate, pô Tchau, Botafogo Vamos fazer o desempate Vamos fazer o desempate então Meti o Botafogo mesmo Vamos fazer o desempate Qual modalidade Parabéns, viu pessoal? Muito bom esse quiz aqui, viu? Qual modalidade rendeu mais medalhas ao Brasil nos Jogos Olímpicos? A Vôlei 9 medalhas B Atletismo 18 medalhas C Judô Vocês são tão comprometidos, cara Eu acho isso lindo C Judô 24 medalhas E D Ginástica 15 medalhas Começa com 9 9 não começou nenhuma? É verdade Perdão Judô Judô Ron Borges Já era? Café com leite, vai Café com leite, beleza Botafogo e São Paulo Qual que é? Vôlei Atletismo Judô Ou ginástica Irmão, eu vou de Eu vou de Atletismo Roger Guerreiro Eu vou de Pra ficar diferente dos caras É, se só eu acertar muito Eu preciso Eu vou de ginástica Eu vou de ginástica Aí se ganhar, ganha o Roger Leozinho Põe na tela E o Inova Samba É o grande vencedor do quiz Da equipe Samba Gol Parabéns Inova Samba Vocês são campeões da vida E campeões dos Jogos Juvena Obrigado Léo Negrão Obrigado Negrão Júnior Seguinte, como o Inova Samba São em 5 integrantes A camisa é minha A camisa do Pioner A camisa pra 5 não dá A camisa do Pioner Muito bonita por sinal É minha Dá mó ebsport Confecção Já joga lá Já joga lá Você se vira aí Falou rapaziada Faz o corre aí de vocês Obrigado Juvena Você é muito comprometido O Sullivan Manda um abraço Seu Sullivan Zagueirão Só que eu tô empatado com o Roger Eu tô empatado com o Roger O Juvena tá empatado com o Roger Vamos fazer um pedra-papel-tesouro ao vivo Por favor 1, 2, 3 Juvena é o grande campeão Vice campeão Juvena que tem um closet De mais ou menos 3 alqueires Só de peças esportivas Que ele foi coletando Ao redor do globo E hoje Juvena Você ganha mais essa peça Parabéns Diego Floriano Midori Eu não quero não É o puta freguês do Roger Dá pra mim Dá pra mim Então dá pra mim Presente pro convidado Presente pro convidado Aí garoto Você é louco Chupa a boca Vocês são freguês nossos Parabéns Robóges 2013 vocês pegaram uma boi Aê Prêmio de consolação Pelo pior desempenho do quiz Vai para o prêmio Por participação Prêmio por participação Faça mais vezes isso Que é muito legal Gostou? Achei que eu me enrolei um pouco Mas com o Negrão Júnior E Negrão Júnior Eu vou longe Eu sou tipo o Renato Gregório Com o Negrão e Léo Eu vou além Ah moleque Então já bota no próximo quiz Que tem uma camisa do Ipanema Oficial Que a gente vai mandar Já pode sortear Podemos sortear para o ouvinte? Lógico Então a gente vai sortear para o ouvinte Não é nem para a gente Hoje? Não, não O dia que eu trouxer a cabeça Ah entendi Já pode sortear que eu vou mandar Mas a gente vai bolar a promoção Exatamente Você vai convidar a galera Para vir aqui né Juvena também É Então o ouvinte A gente vai bolar Uma promoção Bem bacaninha E vai ganhar uma camisa Do Ipanema de Caíra Aliás Arroba Ipanema gigante de Caíra Sigam no Instagram Boa É isso aí Pronto O ouvinte já também está ganhando prêmio Também gente É isso aí Ó E vocês não estão ligados Juvena Que vocês acabaram de ganhar aqui Irmão O que? Diga Bagulho louco hein Ó O Edinaldo Que fabrica Sabe aquele óculos personalizado Você viu lá Tá aí o óculos de Ipanema Da TV Ipanema Vou pegar já 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 trago Bota Mostra para os caras Ele vai dar um personalizado Do São da Gol Gonzaga personalizados Gonzaga personalizados Merece o jabazinho Claro Vai mandar o óculos personalizado Você vai mandar o logo Lá para a do Samba Go Vou passar o contato para vocês Gonzaga vai fazer Um óculos personalizado Do Samba Go Vocês vão ter que entender de vocês Ô Gonzaga Vamos fazer o seguinte irmão Um do Samba Go Do Inova Samba personalizado Já era moleque É isso Aí sim Eu desci em algum lugar Aqui wrong Desculpa Tava ansioso Com a sua presença Você deve divertir O seu Ki é muito forte É eu sei É super Saiyajin É que você não viu no escuro Isso Quando sai o rabo do Goku Lá meu Você podia voltar todo dia Para a gente ganhar preços Sempre Para ganhar presente Pô Ganhar presente é tão bom Mas eu estou puto Que perdi Que interessa Falando em pé Canta Canta Betinho Betinho Quer conversar com o Betinho Eu acho que é legal E você vem de onde? De Laranjeiras? Eu vim antes de Caneiras Mano Tava mó gostoso O buzão da você Irmão O Degman E o Damone Tava delicioso No fundo e no escuro Eu sou o Betinho Mas você é o Netinho Que isso Tá maluco Uma coisa que eu percebi Você é meio Matheus Carriérico Você fala Suas veias Saltam assim Tá ligado? É porque É o tamanho do globo Se liga no boneco E não sai Passa vaselina Quando chegar em casa Amanhã desce Muito lá ele Aliás Você tinha falado Inclusive Do Jailson Da forma como Você fez a preleção O Negrão Você consegue soltar pra gente O áudio da preleção Com o Jailson Do Ron Por gentileza Legal Você tem dois libertadores Você é monstro Todo mundo aqui respeita você Só que a partir de agora Você não tem nada Você tá começando Uma história do zero Certo? Você irmão Terceiro maior artilheiro Da história do gabarito brasileiro Hoje você é o nove de Ipanema Sua história começa agora O sonho do Ipanema Vai ter de cada um de vocês Você vai fazer parte dessa história Eu confio em vocês Isso é claro É um trecho Do que viralizou Ron Até lá embaixo Você tava comentando Sobre a repercussão que teve Fala um pouco disso aí pra gente Cara Foi uma loucura Porque na verdade Não foi nada programado Nem o vídeo ali Do corte E nem a trollagem Do Jailson comigo O que aconteceu? Estávamos lá Estreia do Ipanema Toda aquela repercussão Os jogadores Não só o Ipanema O Ipanema chegou na semifinal De Pioneer já Semifinal de Copa Busão Ganhou o campo Pra quem não sabe O Ipanema é campeão De Copa Metropolitana Que é na época da Kaiser Troféu que poucos times tem E assim Falta uma grande taça De São Paulo Pro Ipanema de Caeiras E aí a gente fez esse projeto Pra vir E não é nada garantido Como eu falei Principalmente a Copa Pioneer A Supercopa Pioneer Abraçete A Scout Sports Todo mundo aí Cara É difícil demais Independente do investimento A gente tem Histórias recentes E times que investiram Muita grana Trouxeram grandes nomes E não arrumaram nada Saíram na primeira fase Então é dentro de campo Mas nós nos estruturamos Assim Pra trazer Pra pelo menos brigar De uma forma Consolidada Com muita humildade Claro E aí nós trouxemos Esses caras Trouxe o Fran Treinador Abraço o Edi Frânio Que é o nosso técnico Chama ele de Fran Fica bravo O Fran Treinador Que fez aniversário Anteontem Dia 2 Inclusive teve a gencana Da banheira do Gugu Lá no sabonete Com os amigos dele Lá no sítio dele Lá E E E aí cara A gente trouxe o Fran Tio Arqueles contatos O Fran traz um Eu trago outro A gente foi montando Já tinha uma base Muito sólida Que é a mesma base Que chegou na semifinal Contra Sete Praias Lá E você vê A grande dificuldade Nós chegamos na semifinal Contra Sete Praias Jogamos muito melhor Meu Parabéns ao Sete Praias Que fez a final lá Mas isso é fato Menosprezando É fato Jogamos muito melhor O Ipanema não tinha tomado Nenhum gol na Supercopa Pioneer Era defesa menos vazada Tomou um gol Numa jogada E foi eliminado Da Copa Pioneer Perdeu de 1 a 0 na semifinal Você vê o grau de dificuldade Da Copa Pioneer E aí cara Tava ali no vestiário Toda a preleção minha Daquele jeito Óbvio O texto diferente Eu sempre chego Chegando Bato um papo com o jogador Quando eu entrei no game O pessoal me odiava E tal Porque pô Tô chegando o cara agora E não é A gente tá ali pra somar Pra tentar ativar os caras Fazer com que os caras Entendam a grandiosidade Da parada Pra que eles mergulhem no projeto Assim como a gente mergulha também E ali veio na hora Cara E aí eu falei Pô Tô no meio do mundo de fera Jailson da massa Se eu não for falar Com o Jailson E com o Elton Pô Os caras vão falar Que eu tô pipocando Pros caras E aí eu cheguei Chegando E fui pra cima Só que Óbvio Com todo o respeito Respeitando a história Do Jailson E aí meu Você tem duas libertadoras Mas aqui você não tem nada No sentido disso Sua história Tá começando agora O Camisa do Ipanema O Elton Paulista É o terceiro maior artilheiro Mas olha Agora seu Camisa 9 Do Ipanema É como se chegasse No novo clube mesmo Exatamente Começa do zero A história do cara lá E aí começou o bagulho Pá, 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 pá E aí a ESPN Tava fazendo a matéria É Aliás Abraço pro Moreno Lá o nosso repórter da ESPN Grande abraço Gente fina demais Cara Eu nunca imaginei Que eles iam cortar Aquele trecho da pré-eleição A pré-eleição ali Demorou 10 minutos Sei lá 8 minutos Eles cortaram aquele trecho E postaram Do nada Eu tô na Zona Sul Lângela Trampando O Ricardinho Que é torcedor do Sol da Bebe Nosso maior rival Lá de Caresalô Abraço pra torcida do Sol da Bebe Também É Ron, você tá famoso Seu vídeo tá na ESPN Mano Era que os caras falaram Isso foi questão de segundos O bagulho começou Plim, plim, plim Notificação, notificação Notificação E mensagem, mensagem Direct WhatsApp Os caras me mandando a parada Mano Quando eu fui ver Tava batendo 3 milhões Pra mim Aquilo já era Falei Putz que da hora Estourou no norte Estouramos no norte Beleza, legal Aquele dia corrida e tal Trabalhando pra caramba Daqui a pouco, irmão O Jailson me manda um áudio No grupo No grupo dos jogadores Que ali tem a resenha A brincadeira Mas é um grupo sério, irmão A gente fala sobre Os preparativos e tal O Jailson me manda Um áudio De um amigo dele Que tinha dito assim Que meter no pau O cara tirou você O cara despeitou sua história E tal, 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 tal Mas eu acho que Aquele já era combinado E ele mandou e falou assim Próximo jogo Sem câmeras No vestiário, por favor E realmente Que ele tinha incomodado ele Porque o cara Tava se trocando O pessoal entrou lá E aí, Rom? Aí tirei os caras da ESPN E tal Para eles se trocarem Beleza, legal E eu comecei a resenhar A brincar com ele No grupo, irmão Nessa que eu comecei A brincar com ele Ele já ficou bravão E saiu do grupo Tô fora do projeto Jailson saiu do grupo Jailson saiu do grupo Agora que eu vi Jailson goleiro Saiu do grupo, irmão Minha alma foi junto A alma do Rom Saiu junto Não, minha alma foi junto Saiu do grupo Tava aí o seu Carlos Lá que trabalha comigo Na empresa E aí eu falei Meu Deus do céu, irmão Aí daqui a pouco O celular Notificação do dia Do presidente Notificação do Fran Do treinador E eu vi que o bagulho Era sério, irmão E o Deus e o Fran Não sabiam também O Jailson combinou Aquela parada Com a mulher dele Com a esposa dele, mano Daqui a pouco Os caras me enchendo O saco Você estragou o projeto Você destruiu Tal, tal, tal Falei Mano, o Elton Paulista Vai sair O Maurício Amos Vai sair Muiou Muiou E aí, mano Travou o chip O chip do homem, né, irmão Tipo o GPS no túnel Queimou o HD Queimou o HD É, tá ligado Tipo a Zaga do Corinthians Aí, mano Firmeza Daqui a pouco o negão Chamada de vídeo Jailson goleiro Eu falei Meu Deus, mano Seu Carlos Se puder Joga essa fiora Dentro do rio Tinha que entrar no marginal, né Jailson E ele, sério Depois que você vê o vídeo Dá pra ver Que ele tá querendo rir Que ele passa a mão no olho E tal Mas na hora, irmão Eu com o chip travadácio Já tava, já Acelerando na contramão De fora o apagado Vou fazer o quê? A gente pode testar Ver se sua alma Sai do corpo de novo Ô, Degrão Solta o áudio aí Pra gente, por favor Falei, Rom Falei, Degrão Beleza, mano? Ok Falei Mano, eu tô fora mesmo, tá? Avisa o pessoal lá Que eu tô fora mesmo Beleza? Mas qual que foi a fida, Degrão? Ah, mano Tô fora, tô fora Não vou querer Falar, não Beleza? Mas você se sentiu Desrespeitado mesmo? Porra, pra caramba, né, mano? Você é louco? Porra, Negão Ali foi umas ideias Que, tipo Foi motivacional Em relação a dizer assim A partir de hoje Tipo assim Deixa pra trás Sua história, mano Você acha que eu vou falar Um pouquinho pra desrespeitar você, mano? Com a experiência que eu tenho Com o Conhecendo sua história, mano Nunca Nunca desrespeitar você Jamais Da hora que você falou Esse bagulho Eu achei que você tava zoando Me abalou assim Emocionalmente mesmo, mano Falei, cara Será que o Negão tá zoando? Você pode brincar? Aí o Dias me ligou aqui agora Era bravo comigo Falando um monte Eu falei, mano Até então O dia tava normal O Claudinho Eu tava achando da hora Porque se você falar pra mim Aquela hora lá Negão O que aconteceu O bagulho Eu nem tinha Deixar os caras postar Chamando o cara O cara desse Pra ele falar Irmão, você entrou lá Você filmou O cara não gostou Não é pra postar É tanto que Óbvio Nós não temos a repercussão Dos caras Os caras postou O bagulho Já tem mais de 3 milhões De finalizações Eu sei, pô Mas, pô Acho que Pelo menos No mínimo Você deveria pedir desculpa Pra mim, né, cara Mas de boa Mas tranquilo aí Não, eu vou fazer Alguma coisa Fazendo isso Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Então Você não sai fora Pro conta Todo projeto Tá envolvido Eu vou chamar o cara Certo? Não, você, mano Você Você Nem falou nada Não falou desculpa Não falou nada, mano Pra mim, velho Pedi perdão Aquela hora ali Perdoa agora Pessoalmente Pessoalmente Tá chamando de vídeo Você é um porra lindesa Você é um otário, rapaz Você é um otário Olha lá O seu irmão Ó a mulher dele Pipoqueiro Tá filmando Tá podido comigo Tá podido Vocês Vocês dois Me aguardem Vai ter volta E borra a linguiça Jair Eu não sei de onde Você encontrou Esse borra Que giro é esse, irmão Borra a linguiça O que que é? De peida na tanga Frouxo Deve ser peida na tanga É, deve ser essa parada Deve ser peida na tanga O Diego entende Essa parada de linguiça Que ele fala da linguiça De bragança De bragança Às vezes tem um Belíssima linguiça de bragança Diga-se de passagem É isso aí E, cara E aí É E aí, cara Aí, tipo Voltou a alma milhão, irmão A alma voltou online Mas o seu brilho sumiu agora Rapidamente Sumiu porque eu lembrei Da parada, irmão Eu me teletransportei Eu senti, cara Lá ele Mas senti E aí ficou essa parada De borra a linguiça Os caras do Rio Estão me chamando De borra a linguiça É, pô Todo mundo chama De borra a linguiça, irmão Vai lá, vai lá, Vina Pode ir, pode ir Depois a gente fala do Palmeiras Tá, ou Na verdade Pra gente Logo quando a gente Viu o Ron aqui hoje Lá embaixo Lá no Onde a gente sempre janta Juntos aqui A gente ficou muito feliz O Ron É um cara muito especial Pô, já foi cumprimentando A gente com muito amor E carinho E a gente tava comentando Da Da magnitude Da grandeza Que está a Vars Hoje em dia E eu acho muito Assim Analisando Rapidamente Assim Que a Vars Cresceu muito Por conta Da exposição Que a Vars Olha quem tá aqui Desculpa cortar O monstro Olha quem tá aqui agora Se liga aqui Vina Não, pode ir falando Vai falando, Vina Não, é Eu tava falando Olha quem tá aqui Eu vou desmaiar Olha quem tá aqui Olha o Jailson 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 Tô emocionado Jailson Eu te amo Jailson Obrigado pelos serviços prestados Gritei muito Seu nome no Aleus Parque Muito obrigado Eu te amo Jailson Na massa Eu te amo E fui contra A sua saída do Palmeiras Obrigado Obrigado Conta pros caras Como é que você bolou Esse plano metabólico De acabar com a minha vida Não, eu não bolei não Rapaz Você caiu mesmo Rapaz Borra linguiça Borra linguiça Exatamente O que seria um Pelo amor de Deus Cuidado com o horário Jailson Cuidado com o horário Ó, a linguiça é um cara pipoqueiro Ah, bom Pronto, obrigado Pronto, é um pipoqueiro Jailson Como é que você pensou no trote? Foi tua mulher, né? Quem pensou foi a dona Mônica A minha esposa que pensou Falei Vamos trolar o Ron Que ele é um pipoqueiro mesmo A gente colocou o áudio O áudio da chamada de vídeo Que vocês fizeram O brilho dele sumiu aqui ao vivo Se botar de novo Some de novo o brilho dele Ele é um pipoqueiro Ele é um pipoqueiro mesmo Jailson Me aguarde Jailson, eu te amo Jailson Gente, abraço Valeu Valeu Jailson Obrigado Coisa boa Jailson Sabe de novo Jailson da massa Cara, estou arrepiado Que eu falei com o Jailson da massa Eu estava contra Saber com esse lá Jailson Jailson Rapaz Pô, se você está arrepiado Que você falou Imagina eu tomando Um trote do homem Foi um arrepio diferente É, exatamente O meu foi um arrepio ruim É que no final é bom Esse jogo foi no dia 26 de novembro de 2016 Exatamente Encyclopédia, garantia Foi um pouco antes Inclusive do crime que fizeram Com a Chapecoense Que eu não chamo de acidente não Vamos falar do Palmeiras rapidamente? Ô Negrão, são tudo do Palmeiras Em homenagem a Jailson da massa Achei que você Falou pra ouvir na Termina a pergunta Eu ia falar na hora Mas que vem sem graça Em respeito ao hino Perdão, perdão O Negrão, deixa eu perguntar Temos um cronograma a seguir Não, mas pode perguntar É que sabe o que, mano? Aqui é tão conectado tudo Você já falou da grandeza da Varsa E o Jailson ligou Pois é Mas a gente estava falando principalmente Porque a Varsa já tomou Uma proporção enorme A gente vê ex-jogadores Entrando na Varsa O Roger aqui é um exemplo Que o quanto a Varsa Tem ajudado ele A retomar Até aquele prazer De jogar futebol Competitivo E eu fico imaginando Até onde pode chegar Até onde pode chegar A Varsa Porque a gente olha Hoje o Água Santa O Água Santa É um baita De um exemplo disso E eu fico imaginando Caramba Quantos outros Times hoje de Varsa Que daqui a pouco Vão se tornar clubes E vão se tornar Eu queria saber a opinião Do Ron sobre isso A magnitude que está tomando A Varsa Vina Primeiro que Isso começou Essa minha relação com a Varsa Faz muito tempo Então tudo que envolve a Varsa Eu curto muito Hoje eu ser diretor Do Ipanema É muito louco Porque eu fiz a minha história Na Varsa Fazendo parte da imprensa Fazendo parte desse início Da imprensa mesmo Quando eu comecei A futebol vazio Todo mundo me chamou de louco Porque eu venho Do futebol profissional Óbvio que narrando Em rádios web Não estava numa grande Numa grande vitrine No rádio esportivo Mas sempre apaixonado Por rádio E comecei a narrar Com caixa de som Então tipo Eu acompanhei toda essa evolução Hoje é muito fácil Você pegar um celular E falar que você é influencer Esse é o papo Tá ligado Agora bater lata Fazer um monte de jogo De graça Ficar devendo repórter Ficar devendo comentarista Porque você não tem dinheiro Alugar som Ficar devendo o cara do som Pra você fazer a parada As vezes porque o cara da copa Realmente não tem condição De pagar E você ir lá e fazer É outras ideias Apostar no projeto Apostar no projeto Acreditar no projeto E acompanhar toda essa evolução É muito louco De você fazer uma Você estudou a Água Santa E o Pioneer Da Vila Guacuri É o primeiro clube Na história do futebol amador A ser campeão Da Copa Kaiser São Paulo E da Copa Kaiser Brasil Enfrentaram o time Do Bruno Henrique lá em Minas Nossa Isso em 2000 Salvo engano Se estiver errado me corrija Acho que em 2010 Salvo engano Ou 2009 Depois veio o Classe A Que conseguiu isso feito também O Danube Que foi para a Argentina O Danube Foi jogar a casa na Argentina Irmão Que bagulho louco Tipo A gente comprou tudo isso E não tinha premiação Era Copa Kaiser E não cancelava jogo não E era terrão Não tinha transmissão Não tinha transmissão O bagulho Era louco Então hoje Hoje está muito fácil Dizer que você é imprensa Dizer que você é influencer Dizer que você faz uma parada Dizer que você tem um time de várzea Mas os verdadeiros estão desde Não que esses novos Não sejam verdadeiros Eu quero dizer no sentido assim De você entender O verdadeiro significado O verdadeiro sentido Você entender o processo do negócio O processo Que não é fácil Chegar lá e fazer negócio Sim Cara Eu vivi tudo isso E eu fico muito feliz Eu sempre digo Que se Jesus Cristo Tivesse um helicóptero E um microfone Ele usaria Então essa parada Deixou de ser raiz Porque agora é grama sintética Jesus Cristo o que? Se Jesus Cristo Tivesse um helicóptero E um microfone Ele usaria pra pregar Claro que na época Ele tinha aquelas ferramentas Que ele tinha Capitei É Se ele vivesse hoje Voltasse Morreria de novo Porque a humanidade Mataria ele de novo Mas se ele tiver Ele usava O que ele tinha Então o futebol brasileiro Evoluiu Então tem grama sintética Vamos usar sim Tem uma bola melhor Vamos usar sim Se tem um futebol melhor Vamos usar sim Tem uma transmissão melhor Vamos usar sim Entendeu? E eu sou muito feliz De poder entrar Dentro do Allianz Parque Acompanhar uma final De Supercopa Pernas Com mais de 30 mil pessoas Pô Eu tava lá naquele jogo Do Ajax Do Pakenbu Tá ligado? Então tipo Pô irmão É Do Sedex E É uma satisfação muito grande Eu me sinto lisonjeado De poder fazer parte Dessa timeline De poder acompanhar tudo isso E vou soltar agora Vai Vou soltar agora Já nós estamos falando De emoção Bomba 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 Ai 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 Bomba Bomba na história Do futebol amador Bomba Look at me negrão Foca nele Leozinho Foca nele É É o seguinte Rapaziada Você que é amante Do futebol amador Você que já acompanhou muito Sobre a várzea A partir do dia 13 Supercopa Pernet Transmissão ao vivo Já rola Tá rolando lá pela Brits TV Pelo canal da Supercopa Pioner Nós fizemos a abertura lá Em parceria com a BGTV E a partir do dia 13 Já que ele falou Já ao vivo na banda Eu vou falar Transmissão ao vivo Da Supercopa Pioner Pela rádio Crack Neto Com imagens Trouxa eu não sou Trouxa eu não sou Trouxa eu não sou Trouxa eu não sou Salva de palmas gente Palmas que merece Só quem conhece Trouxa eu não sou Sabe onde eles estão chegando agora Isso é É o que eu acho Rapidinho da visão De um ex-profissional O Cristian Deu uma entrevista Já que você falou Ex-profissional Para 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 Mais uma bomba Mais uma bomba Foi de novo Foi de novo O presidente Já está sem Wi-Fi Lá no Alpes de Caeiras Opa Certo Mas já me autorizou aqui E eu ao vivo Roger Guerreiro Faço o convite Para você Vir fazer parte da família Ipanema Chegando de Caeiras Na Copa Martins Né Turma Esse anotava no script Tem que falar que você é empresário Estevão Ele quer comissão Ele quer comissão Empresário na Varga Quer comissão A Pioner Você que está pelo Bandeirante Já né Isso A Pioner Junto com o Bandeirante Já demos Junto com o Nunes Que é centroavante do Ipanema De Caeiras Roubaram nós Conheço o Luquinha Fizemos curso lá Também tem jogo do Nunes E um convite desse aí Vindo do Rom Sei da grandeza do Ipanema Já jogo há seis anos Aí na Varga Praticamente Então sou um jogador de Varga Que virei profissional E voltei para a Varga Então Me sinto lisonjeado aí Agradeço o convite E vamos para cima Por favor Foca nos dois aqui Não tem que apertar a mão Aperta a mão É o contrato de mesa É o contrato de mesa Está registrado o moleque O futebol raiz sobrevive Foto Calma aí Calma aí Assina o papel em branco aí. Vai, 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 tira a foto. Leozinho, foca os dois ali pra tirar o print também. Rúbrica na página aí, por favor. Rúbrica na página. Tá assinado. Aqui é coisa profissional, entendeu? Igual o Ronaldo fez com o Andrés. Certo, moleque. Assina você também, você não assinou. Só um assinou. Nem um negócio de cartola velha aqui não. Alô, Denis Queiroz, craque. Beijo, monstro. E só relembrando que já fui campeão da Martins Neto pelo Vila Isabel. Lá em Caeiras. Lá em Caeiras, inclusive. E adivinha quem levou o jogo pra lá? Exatamente. Então já teve a história em Caeiras, agora vai fazer a história de Paraná. Já teve a história em Caeiras e a história na Copa Martins Neto. Também é uma grande Copa de São Paulo. É verdade, mano. Vamos calbir, moleque. Vamos calbir campeonato. Tá falando de coisa. Meu amigo, o primeiro gol da história da Polônia na Eurocopa, você tá do lado aqui, pai. Lá mais de Deus. Colocou bem no bolso, meu. Ô, Vila, quer falar alguma coisa? Não, eu fico... A gente fica muito feliz, né, de ver o Ron e de conhecer a personalidade do Ron. Como a paixão que ele tem por essa Varz, a paixão que ele tem por aquilo que ele faz é... Cara, sem dúvida nenhuma, mas é um exemplo pra gente, pra todos nós. Que ele fala com brilho no olho da Varz e que é emocionante de ver. Parabéns, Ron. Parabéns, de verdade. Muito legal, um prazer imenso. Satisfaction. Que dia que vocês vão lá, cara, e vocês dão um show lá, irmão? Já estão convidados. Já estamos prontos. Amanhã. Vambora. 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 Amanhã é ótimo. Amanhã, amanhã. Só passar pra gente, pra falar, galera, tem bastante mensagem. Só passar que sabe a exclação do Palmeiras já pro jogo de hoje? É Lomba. Eita. Garcia. Nem pra ser o Jair, sim. Garcia, que adora o Kinder Ovo. Naves, Gomes e Vanderland. Isso já passou. Rios. Rios, menino e Lázaro. Caio Piano Paulista, Breno Lopes e Rony. Então o Palmeiras vai realmente só com o Gomes aí que seria titular, talvez o Rios. De resto é tudo... Meu Deus, eu achei que ele fosse um misto quente, tá bem frio esse misto. Cara, eu assisti o André Hernan hoje. Vai com os dois heróis da Libertadores, quer mais o quê? Os dois heróis estão lá. Rony da massa. Não sei não. Eu tava ouvindo o André Hernan hoje pela manhã, ele falou que uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras disse para ele, André Hernan, que é um cara sensacional, muito bem informado, que tem sido feito um trabalho com o Lázaro e que a expectativa é de que em breve ele seja titular do time do Palmeiras pelo futebol e o crescimento que tem apresentado num trabalho de bastidor, de treinamento e que o comportamento dele em campo no último jogo com o Santos já é um indício desse movimento feito com esse jogador, que o Palmeiras investiu um dinheiro pra comprar... Esse é o ponto. Como é que você investe no empréstimo que foi pouco e não cõe o cara pra jogar? Um parcela fixada que um valor alto também, né, Juvena? Você já cobrou isso aqui também, né? Mas só porque ouvi através do excelentíssimo André Hernan hoje, Juvena. Pode rapidamente sobre o Palmeiras? Não, é... Ontem ficou provado que essa questão de botar time misto aí em primeira rodada, principalmente em Libertadores. Eu acho que em Libertadores o time tem que usar o que tem de melhor, mas aí fica a critério de cada treinador, né, fazer as suas escolhas, suas preferências. O Palmeiras tem um grupo forte, eu acho que poderia se reforçar um pouco mais, então é muito menino da base, muito menino novo pra uma competição como a Libertadores, que você precisa ter bastante casca. Vai jogar na Argentina. Vai jogar fora. Aquela experiência argentina com aquela catimba. Então pode ser perigoso. Então o Palmeiras voltar com um ponto, eu acho que já estaria no lucro. O San Lorenzo é um time difícil de se enfrentar, não sei como está atualmente na tabela, mas é um time difícil. Todo time argentino ali é difícil de jogar, principalmente fora de casa. Então acho que o Palmeiras, com essa escalação, voltando com um ponto, tá de bom tamanho. Bom, misto quente ou misto frio esse time aí? Olha, eu acho que, pô, quando eu jogava no Divino, eu acho que a parada era mais diferente, entendeu? E, pô, às vezes a Carminha saía pra ir na feira, entendeu? Obrigado. É, tô pedindo, pedindo. Pedi, esqueci, meu TDAH não lembro. Tu já tomou também, não? Não. Ah, já. Qual homem não tomou? Pô, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce, rapazinho. Pô, a primeira que a gente vai morrer, e a segunda que a gente vai tomar uma guampa. O homem que nunca tomou um chifre, meu amigo, não definiu todos os cheques da vida. Aquele que nunca tomou uma gaia que atira a primeira garrafa. É verdade. Mas esse visto quente do Palmeiras aí, pelo amor de Deus. Vamos falar do Flamengo rapidamente? Também Flamengo que empatou ontem contra o Milionários lá na Colômbia com um a mais a partir dos 15. Sempre o Flamengo. Vai! Flamengo sempre o rei de ser. Solta a voz, Rom. É o meu maior prazer. Pelo brilhar. Flamengo! Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Canta, Rom. Flamengo até morrer. Inclusive as mesmas cores do Palmeiras de Caeiras. Errou pro negro. É, errou pro negro. Por esse motivo eu passei a respeitar você, Flamengo. Mesmas cores do Chevette e da Vicky Pinheiro. Da Vicky Pinheiro, é verdade também. E o Flamengo que entrou em campo com o Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Brunivinha, Pulgar, Igor, Jesus e Arrascaeta. Bruno Henrique, Ceboninha e Pedro. E eu esqueci de colocar quem entrou depois. Mas desde os 15 do segundo tempo, o Flamengo tinha um a mais, que o jogador do Milionários foi expulso. Daniel Ruiz, que passou pelo Santos sem deixar nenhuma saudade, empatou o jogo aos 35 do segundo tempo. E o Pedro tinha feito o gol de pênalti antes. Mas, pelo contexto do jogo, foi um resultado ruim, Estevão. Muito ruim, muito ruim. Mas aí quando eu falo que eu critico o Flamengo, não critico, mas não sou tão esperançoso quanto vocês acham que eu devo ser como flamenguista, e falo, pô, você nunca tá satisfeito, Estevão. Tá burrifando o Flamengo, Estevão. É por conta disso. A gente tá vendo com a rodada de ontem, independente de Libertadores Sul-Americana, a dificuldade que os times tiveram com ele, com times alternativos, times mesclados, e conseguiu o resultado fora. E com o Flamengo não foi diferente. A velocidade da bola, que o ponto positivo pra mim é que o Rossi foi testado mais vezes do que foi nos últimos jogos, e conseguiu até corresponder. Individualmente, o Flamengo, a baixa altitude fez a diferença. Eu senti que ele sentiu a altitude, provavelmente, no passe. Totalmente, totalmente. E o Milionários, pô, jogando em casa, né, irmão? Tem que se fazer valer esse fator externo que influencia totalmente dentro das quatro linhas. E é bom que acende, não acende uma luz amarela, mas coloca pro Flamengo uma questão que é natural. O recorte é pequeno, os adversários enfrentados são questionáveis, as suas qualidades, e agora que o bicho vai começar a pegar, que nós vamos ver se o Flamengo do Tite tem um sistema defensivo bom, se o Pulgar não tá sobrecarregado do meio, se o Delacruz tem clareza de uma função tática dentro de campo, e se quando alterna o trio de ataque entre Luiz Araújo e Bruno Henrique, que pra mim são água e vinho, se o ataque consegue a partir da frente marcar de uma maneira que toda a construção e desenho tático do Flamengo pare de pé a ponto de passar jogos e jogos de jogos sem levar gols. Ontem não conseguiu, ficou alerta pro Tite aí. A questão do Flamengo, principalmente nesse jogo específico, a gente dá um desconto porque você não joga só contra a equipe adversária. E já é comprovado que essa questão da altitude influencia muito. Velocidade da bola, a respiração do atleta, a parte física. Então, tem muita diferença? Sim. Então, não é desculpa. Tem equipes brasileiras que já foram na altitude e ganharam, mas se você for fazer um comparativo aí, são mais derrotas do que vitórias na altitude. Então, os outros jogos vão dar um parâmetro melhor sobre essa questão de libertadores, Flamengo, a equipe, se vai ser mais testado, menos testado. Então, as equipes que jogam na altitude, quando voltam com algum ponto, eu acho que tá no positivo. Por conta, justamente, que você não joga só contra o adversário, a equipe e os outros 11 jogadores. Tem outros fatores determinantes que influenciam diretamente no resultado do jogo. Então, o Flamengo, não que não poderia ganhar, deixou a vitória escapar, mas esse ponto, eu acho que vai ser de grande valia lá na frente. O Matias Vinha troca a camisa do Palmeiras por baixo, né? Só pode. Ele entortaram a quinta vértebra dele, se ele fizer uma tomografia, a quinta vértebra dele não aparece no resultado, não. Tá, tipo, riscada, porque ficou no drible que ele tomou no gol do Missionários. Lembrei do Paco em Boa. Do Amaral. Romário Amaral. Romário Amaral. Você morreu o foino do Flamengo por quê? É porque, pô, tem muito amigo flamenguista que fica me zoando, irmão. Os caras lá do Rio, lá do São Roque, lá. Calma, eles são freguês, pô. Eles são freguês, irmão, mas vocês já foram freguês também pra caramba no bagulho, certo? Quando? Não lembro, mas foram. Eu não sei se dá o tempo no negócio, mas eles já foram, já. E o Grêmio, hein, Vina? O Grêmio perdeu? É, como é bom, né? Quando a gente vem com esse ar gostoso aqui no programa, quando a gente vem com essa sensação de fortaleza, eu diria que é forte, em inglês é strong, seria o mais forte, o the strongest, é muito gostoso isso aqui. Ah, entendi. Exatamente. Peguei, peguei. É, é muito bom, é muito legal, e a gente realmente consegue pelo menos amenizar um pouco o fiasco colorado, mas tudo bem. Garçom. Que isso, do Grêmio soltou um garçom, ô negrão. Pode soltar, se quiser soltar essa, pode soltar. Manda aí, né? Calma, que tem que ser elogiado no momento, são os clubes que estão na final. Exatamente. Então tem que ser Grêmio junto? Eu acho ele maravilhoso, porque ele se esquiva fácil. Ele subverte a realidade de alguma maneira. É impressionante. O mundo tem que se adaptar à minha maneira, não o contrário. Ah, ele sempre olha o copo meio cheio. Por exemplo, você preferiu criticar a vértebra do Vinha, em vez de elogiar o drible do cara. É verdade. A galera critica o Amaral, mas não elogia o elástico do Romário. Exatamente. Então vamos elogiar o drible, entendeu? Elogiar o que foi bem feito, não o que foi mal feito. Eu aposto que você tem uma pantufa de unicórnio quando você dorme. Você é o cara do maior coração que eu já vi no planeta Terra. Cara, aí, pô, o Corinthians jogando mal pra caramba, o Juvena, pô, Roger, todo dia parece que o Corinthians jogou no Barcelona. Não, eu tava tentando, eu tava tentando, é que me vinha na cabeça o Master, que o Master tá deitado. Só aqui, né? É, 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 é a memória aí, entendeu? Retiro o que eu disse. Ô, Leozinho, solta a vinheta pra gente matar o Fala Galera aí. Fala Galera! Fala Galera! O nosso querido Reginaldo de cara, a Pico Iba na sintonia. Falou, o Palmeiras vai perder, vai Corinthians, o Flamengo é ruim, aqui é Corinthians, o Corinthians é maior que o Flamengo e freguês é o Flamengo! É, 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 é. Eu concordo plenamente. Digitou rápido, hein? É, pô, tá lendo mais rápido que o Roger. O Nilton Perus, Largo 13, salve, Rom! Fugo Cabeção! Cabeção! Aê, Nilton, acorde. Nilton Perus, Largo 13. Máximo respeito a todos os times de Perus aí, de Caeiras também. Abraço pro quarto centenário de Santo André. Aliás, galera, mais três presentes. Três bonés do Dávila de Osasco pra sortear aqui. Vem todo dia, ó, pelo amor de Deus. Três bonés do Dávila de Osasco. Quero ver se vai chegar isso tudo, hein? Nunca ganhei tanto presente. Tu me conhece, Estevão. Tá gravado, né? É, tá gravado tudo. Tem vara aqui, ó. Quem prometeu? Aqui foi o Claudião, lá, presidente que assumiu agora o Dávila de Osasco. Três bonés do Dávila de Osasco. Valeu, Claudião. A gente vai cobrar aí, Claudião, pelo amor de Deus. Sabe o que é o recovery? Você fazia o recovery lá. Recovery, pós-jogo. Pós-jogo. A gente lançou essa parada na Vargas. O Palima tem recovery, irmão. Tem recovery, pai? É, aquela botinha lá. A botinha, mãe. A botinha, pai. A botinha, o Choquinhos, pra ter... Aí o Tchomero sai vendo, moleque. O jogo é duas da tarde, o Jorge Maó chega às 10h40 da manhã. Pra ficar com a bota. É, moleque. O bagulho tá louco, rapaziada, do recovery aí. Grande abraço, tamo junto. Sou flamenguista e acho que o meu Flamengo não tá 100% ainda, infelizmente. Campeonato Carioca é um campeonato fraco. Não temos time de peso. Já foi época que Vasco, Botafogo eram um time de peso. Infelizmente, acho que o Tchit vai ter muita dificuldade a partir da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Só dá três jogos, só. Só três. Não, vai nada. Tá sendo embaixo, quem falou? Rapaz, já perdi aqui. Ninguém problema. Pablo Escobar. Marcelo Carioca. Marcelão, acho que você... A linha é essa. Acho que tanta dificuldade assim, não. Mas que o Flamengo vai jogar uma bola abaixo do que todo mundo espera, que não tosse pro Flamengo, isso é fato. O futebol se tornou o esquema mais podre, sujo e político do mundo. Já houve vários casos do futebol que são suspeitos e até hoje não entendido, como Copa de 98, Brasileiro de 2005, Copa de 2002, onde o próprio Brasil foi ajudado e principalmente a Copa de 2014, onde nem o Sub-20 perderia de 7 a 1. A politicagem, interesse comercial e a ambição fez o futebol chegar aonde está hoje, tendo em vista que os melhores protagonistas do futebol são de países inferiores ao nosso no futebol, claro. Como africano, croata, belga, chinês, marroquino e até americano. E no Brasil, vários resultados suspeitos são coisas que uma CPI tem que ir atrás. É o nosso querido Júnior de Itacoa. É isso aí, Júnior, vão abrir a CPI aí e vão dar uma empurrada no texto. Fala aí, ele. Fala, galera do Samba Gol, manda um abraço pro meu pai, senhor Antônio, capitão do mato e para meu tio Edivaldo da Salinha 55, aqui é a Fernanda de Goulart. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, família. Grande abraço. Um abraço para o monstro da narração, o homebordes, é o Lucas Coutinho. Alô, Lucas Coutinho, grande abraço. Maridão de Bic Pinheiro. Maridão de Bic Pinheiro. Boa noite, Samba Gol. Já narrei muito frango do Lucas. É, ela falou que ele é franqueiro mesmo. Boa noite, Samba Gol. Por favor, pergunta pro Ron qual a expectativa dele para a próxima edição da Copa da Paz em Paraisópolis. E dia 13 teremos a partida entre Ipanema e Palmeirinha do Paraisópolis pela Copa Pioneer. Abraços, Barbosa do Paraisópolis. Barbosa, grande abraço, querido. Expectativa gigante. Copa da Paz que vem crescendo muito, 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 como todas as Copas que estão se atualizando. É a Copa da Paz. É, Martins Neto que agora fechou uma parceira nova também. Super Copa Pioneer que dispensa comentários. Super Copa Zona Leste que começou há pouco também. Cara, Copa Savim. Tem muita Copa. Não vou esquecer, nego, vai ficar bravo comigo. Tem muita Copa. É, tem muita Copa e tudo. Copa grande, irmão. Não tem esse negócio de... Algumas se destacam, mas é a mesma parada. Cada dia um... Copa da Paz promete já na rei final de Copa da Paz de virada de 4x3 ou 3x2, se eu não me engano. Pioneer renegado, tiro do Pioneer na caixa de som, moleque. Em cima do barraco, bagulho louco. Então, look at me, negrão. Vocês que estão chegando agora, pisa fofo. Que nós temos história no bagulho. Boa noite, galera do Samba Gol com bobagem. Bela imitação, maravilhoso. Samba Gol e bobagem seriam lá no programa Segura Nosso Ouvinte. Relembrando o café com bobagem na trans. Abraços. Vai, Corinthians. Gilmar do Itaim Paulista. Boa, Gilmar. Samba Gol é esporte e entretenimento. Exatamente. Samba Gol é mais nova samba. Boa noite pra nós. Um salve especial para o convidado Ron Borges, da família Barro Branco Futebol Clube. Viva a Várzea. Barro Branco, campeão da Pioner sem gastar um real, moleque. Esses caras são tênis. Era o nosso hobby gol. Ron, muito obrigado por hoje. Tamo junto. Dobre evento, garotinho. Dobre evento. Obrigado pelos presentes. Volte sempre pra trazer presentes. Só se manda abraço pro pessoal do cantareiro, Bubu. Vai rápido se a gente pagar multa. Já era, já mandei. Bubu, cantareira. Bubu, se a gente pagar multa pro governo do Brasil. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Ron, tamo junto. Obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. E nova samba. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Eu vou seguindo a trilha do amor. Enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar. Deixa o coração me levar. Eu vou seguindo a trilha do amor. Onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar. Sem você não dá pra ficar. É isso aí, Samba Gol. Vamos que vamos, gente. Vamos, Samba Gol. Bonito. Seja vibração. Samba Gol, é Samba Gol. Samba, sumir de futebol. Samba Gol. É transcontinental. É muito samba. É muito futebol. É um Samba Gol na trans.